TELA ESPETADORES DO CARAL ONZA A história foi contada com 7 vitórias do Benfica, 5 vitórias do Sporting, 1 empate para a Taça da Liga em 19-20. Traz a história também, Nuno Madureira, bem-vindo, que este seja ou venha a ser o primeiro jogo entre Benfica e Sporting num contexto de Taça de Portugal. A um só jogo, a eliminar a caminho das meias finais da competição, cujo detentor do troféu é o Sporting. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos espectadores do Canal 11. Sim, é o primeiro jogo para a Taça num derby que, apesar de se terem iniciado em termos oficiais apenas em 2019, já vai fazendo uma história relativamente longa, já vai sendo parte integrante e fundamental da história do futebol português, particularmente do futebol feminino em Portugal, duas equipas que têm acumulado títulos desde que arrancaram com um projeto ambicioso na última década e que têm esse histórico que já referiste. Até o momento, 13 jogos oficiais, nenhum para a Taça de Portugal, 7 vitórias para o Benfica, 5 vitórias para o Sporting, mas, e este é um dado para lançar já a partida, o ascendente nos últimos jogos, nas últimas temporadas, tem sido do Benfica. Se considerarmos os últimos 8 jogos, o Benfica venceu 6, se considerarmos os últimos 4, o Benfica venceu todos. A última vitória do Sporting data de setembro de 2021 e, portanto, esse ascendente recente do Benfica desde 2021 projeta algum favoritismo para a equipa encarnada, ainda por cima jogando em casa e em casa, neste caso, em casa especial, porque está a jogar no palco principal, no Estádio da Luz, não é a primeira vez que tal acontece, mas não é, enfim, o palco mais habitual da equipa encarnada, símbolo, portanto, da importância do significado que este jogo tem para todos os adeptos, adeptos das duas equipas, naturalmente, e para o crescimento do futebol feminino em Portugal. O ambiente no Estádio da Luz vai aquecendo, a juíza da partida será a Catarina Campos, auxiliada por Vanessa Gomes e Ana Lloyd, Mafalda Antunes, a 4ª árbitra, aqui no Estádio da Luz, entre Benfica e Sporting, o Benfica eliminou o Mureirense e o Lanco Vilaverdense, até chegar a este encontro dos quartos de final, o Sporting eliminou o Rio Tinto e o Atlético Oriense para chegar aqui a este encontro dos quartos de final, sendo que já há uma certeza, o vencedor desta eliminatória e o vencedor deste jogo vai defrontar a duas mãos o Famalicão, primeiro em casa, depois fora, portanto, será ou Benfica Famalicão ou o Sporting Famalicão na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, jogos marcados para 15 de Março e 30 de Abril, a grande final a 27 de Maio e na outra meia-final vão defrontar-se equipas que vão sair dos jogos entre o Clube Albergaria Sporting Clube Braga, que será realizado no Estádio Municipal António Augusto Martins Pereira e também no único encontro de amanhã dos quartos de final, o pão do Racing Power ao Amora, com o líder da 2ª Divisão na fase de apuramento campeão, o Racing Power a jogar no campo da boa hora, na Arrentela, frente à equipa do Amora. É um ambiente extraordinário, já vamos aos onzes, porque eles vão surgir também em grafias, Nuno Madureira, mas há aqui, obviamente, alguns dados a reter nas equipas de Filipe Apatão e de Mariana Cabral, não há grandes surpresas, já vamos ver os onzes, não há grandes surpresas, a maior talvez seja a presença no banco de Brenda Pérez, a espanhola, no lado do Sporting. Sim, meia surpresa, não é, olhando para o que tem sido o onze habitual do Sporting, não é propriamente uma novidade, há apenas uma alteração nesse onze inicial do Sporting, em relação à equipa que venceu o Lanque Vilaverdense para a Liga BPI, para a jornada 11 da Liga BPI. Já vamos entrar em pormenor sobre os onzes, mas referir então que do Sporting, apenas essa alteração é a entrada de Joana Martins para o lugar de Ana Teles, tudo o resto dos restantes 10 jogadores mantém-se. Do lado do Benfica, sim, há três alterações em relação à equipa que goleou o Amora para a Liga BPI, por 8 a 0, as entradas da Ana Vitória, Kika Nazareth e Chloe Lacassia, uma equipa a entrar em máxima força em termos ofensivos, com um trio de ataque, absolutamente respeito, Jéssica Silva, Chloe Lacassia e Kika Nazareth. Aqui estão as equipas perfiladas em frente à bancada, aqui no Estádio da Luz, Benfica de Filipe Patão, Sporting de Mariana Cabral, Benfica começa com Ruth Costa, Catarina Amado, Ana Seissa, Carol Costa e Lúcia Alves, Pauleta, Andréia Norton e Ana Vitória, Kika, Jéssica Silva e Chloe Lacassia. Esta é a equipa do Benfica, o 4-4-2, Nuno, antes de vermos o 11 do Sporting. Há a possibilidade de jogar em uma linha de 4 com Catarina Amado e Lúcia Alves nas laterais, muitas vezes a Lúcia Alves tem jogado também como terceira central pela esquerda, mas a lesão da Daniela Silva no jogo com o Amor, ela jogou apenas 22 minutos, saiu lesionada e a Daniela Silva tem vindo a fazer esse corredor esquerdo. A lesão da Daniela Silva faz com que muito provavelmente a Lúcia Alves vá mesmo fazer esse papel e pode ser uma linha de 4 então, com uma espécie de ilusão, Pauleta mais recuada, Kika mais adiantada nas costas da Jéssica e da Chloe Lacassia. Para confirmar mais à frente, porque tanto o Benfica como o Sporting tem capacidade para mudar o sistema tático, particularmente na estrutura defensiva e jogar com uma linha de 4 ou com 3 centrais. Vamos olhar também para o 11 do Sporting. Vamos olhar o 11 do Sporting, há pouco vimos Francisco Neto ao lado de Humberto Coelho, o selecionador de futebol feminino e também o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, com estrutura também alargada nas seleções femininas, vimos José Paisana também. O 11 do Sporting, Ana Sibert, depois Bruno Lourenço, Melissa Anzabegovic, Fátima Dutra, Ana Borges, Alicia Correia, Andréa Bravo, Joana Martins, Claudio Neto, Diana Silva e Ana Capeta. É o 11 de Mariana Cabral, equipa do Sporting que no banco tem outras jogadoras, também o Benfica, claro, mas há ausências aqui no lado do Sporting. Por exemplo, da Joana Dantas, da Maria Ferreira, da Mariana Rosa, da Vera Cid, no lado do Benfica, Daniela Silva, Amélia Silva, Valéria Cantuário, são baixas por lesão com treinidades para as duas treinadoras. Sim, do lado do Sporting, já sublinhaste a presença no banco da Brenda Pérez, ela que não joga pela equipa do Sporting desde 18 de dezembro, há mais de um mês que não atua. Para além da Brenda Pérez, a Xandra Davidson começa também no banco, muita juventude como é, bem sendo habitual no Sporting nos últimos jogos, desde logo destaque para a titularidade da Andréa Bravo, 17 anos, presença no banco da Maísa Correia, também 16 anos, a Maiara com 18, equipa muito jovem, do lado do Benfica também, a Lara Martins é mais jovem, está no banco, 16 anos e no 11 inicial, claro, o destaque vai, enfim, uma equipa já mais experiente, a mais jovem de todas é a Kika Nazareth, que vai jogar então nas costas da Jéssica e da Chloe Lacassa. Do lado do Sporting, então essa curiosidade que vamos desfazer já no pontapé de saída, porque a equipa pode jogar com uma linha 3, Bruno Lourenço, Elisa Azambegovic e Fátima Dutra, jogando com a Alicia Correia e Ana Borges nas aulas, ou então a Alicia Correia pode ser lateral direita e a Fátima Dutra lateral esquerda, projetando a Ana Borges para o trio da frente, com a Diana Silva e a Ana Capeta. No fundo, 3-5-2 ou 4-3-3, dúvida para a Mariana Cabral, a equipa já tem jogado das duas formas ainda, dependendo das circunstâncias. A Pita, Catarina Campos, começa o derby no Estádio da Luz, entre Benfica e Sporting. Na saída de bola, Nuno? Sporting com uma linha de 4, a Alicia Correia à lateral direita, a Bruna Lourenço e a Elisa Azambegovic como centrais, e a Fátima Dutra a jogar, fazer o lado esquerdo. Depois, vamos ver aqui, para já a Diana Silva e a Ana Capeta mais adiantadas, a Ana Borges sobre o lado esquerdo, é uma particularidade desta arrumação, a Ana Borges para já começar como o Alas quer. Cá está, são nuances do derby nos primeiros 30 segundos, a primeira leitura do comentador Nuno Madureira, para aprofundar, discar, alargar em termos de análise, mais à frente, quando a bola rolar mais há algum tempo. Estamos dentro do primeiro minuto no Estádio da Luz, este é o seu Canal 11, estamos em dia de derby. Pela primeira vez, Benfica e Sporting jogam para a Taça de Portugal. Aqui estão adeptos nas bancadas, dando um colorido espetacular às bancadas da Luz, neste derby entre Águias e Leoas. Alivre favorável à equipa do Sporting e para Melissa Azambegovic. Lá está a central da Bosnia, metido para Cláudia Neto, dividida com o adversário, a juíza Catarina Campos. Pita, falta para o Sporting. Olha, parece-me que o posicionamento da Ana Borges com o extremo esquerdo tem muito a ver também com as dinâmicas ofensivas da Catarina Amado. É uma peça muito importante no flanco direito do Benfica, é uma lateral de grande projeção ofensiva. A ideia será, Ana Borges, condicionar ao máximo a participação da Catarina Amado no ataque. Pelo menos é a sensação que fica destes primeiros minutos. Bola parada para o Sporting, subida das centrais, a Bruna e a Melissa Azambegovic para discutir a bola. Joana Martins e Fátima Dutra junto à bola para bater este livre. Continuam a entrar adeptos no Estádio da Luz. Há ali quem procure o melhor lugar. O livre batido, a bola na área, procura do coquecimento. E para a zona da Ana Capeta saiba em Ruto Costa e segura. Já a tentar lançar o ataque rápido. Kika disponibilizar uma linha de passe na frente. Uma circulação mais pausada. Agora com a Benfica a sair de forma apoiada. Rouba de bola na Capeta. Deu bola para a Ana Silva. Rouba a bola também a Andrea Nortens. A equipa do Benfica parada e resposta. Andrea Nortens mete na esquerda. Na corrida de Chloe Lacasse. Vai chegar primeiro Bruno Lourenço com Chloe Lacasse. Bruna faz o corte. É lançamento favorável à equipa do Benfica. Na sequência da bola parada defensiva. O Benfica tinha as suas duas avançadas projetadas no mesmo corredor. A Jéssica e a Chloe. Normalmente a Chloe vai ocupar mais vezes a faixa esquerda. A Jéssica vai aparecer mais vezes da direita para o meio. Com a Kika Nazareth também. Com muita liberdade para fazer de terceira avançada. Lúcia Alves para o armeço. Se favorável à equipa do Benfica. Tarde de sábado. Tarde de sol. Com transmissão no Canal 11. Deste Benfica Sporting para os quartos de final da Taça de Portugal. O Fomalicão espera por adversário. Vai sair daqui ou Benfica ou Sporting para as meias finais da Taça. Jogos a duas mãos. E este derby tem já na próxima semana um novo capítulo. Já vamos contar como e porquê. Ataca o Benfica. Tira o Sporting. Joana Martins. Bola vem para a Ana Capeta. Rouba de bola de novo para a equipa do Benfica. Ana Vitória. Bola para a direita para Ana Seissa. Ana Seissa mais à direita ainda para Catarina Amado. Ajuda Ana Borges a ajudar a Fátima Dutra defendendo no corredor direito do ataque da equipa do Benfica. Ainda o Benfica à procura da bola. Na área. Atenção a Jéssica. Pode soltar de novo para Ana Vitória. Recebe Ana Vitória. Pode dar para Catarina Amado. Deu atrás. O Benfica faz circulação. Pauleta, como sempre, ponto de referência para esta circulação do Benfica. Linha de centrais bastante subida. O que permite à Lúcia Alves e à Catarina Amado jogarem muito projetadas como jogadoras do meio campo. A linha defensiva do Benfica está muito adiantada. Claro que o Sporting tentará explorar a velocidade da Ana Capeta e da Diana Silva para encontrar a ataca. Catarina Amado. Bola bate no jogador do Sporting. Sombra para Cluelo. A caça que é a Diana da atrás. Galo aqui que é Nazaré. Faz o passo na área. André Norte. A metida a Joana Martins. Bruna faz o segundo corte. E Diana tira ali. De qualquer maneira. Para lá da linha lateral. Com a perturbação na defensiva da Nina. E como teve de recuar a Diana Silva para impedir que a Andréa Norte conseguisse o remate avançado do Sporting. E que foi momentaneamente a jogadora mais recuada da sua equipa. A fazer ali um corte muito importante numa altura em que o Benfica punha muita gente na zona de finalização. Cá está a Fátima Dutra. Rouba bem a bola. Não deixa passar a jogadora do Benfica. Vai para o contra-ataque a equipa do Sporting. Ali braço de Ana Capeta. Aparecia. E agora falta de Ana Borges. Entrada de Ana Borges. Catarina Campos vai lá. Assinalou. A juíza apitou. Há falta de Ana Borges sobre a Catarina Amado. As duas internacionais portugueses envolvidas no lance. Catarina que há pouco faz a tentativa. Vamos lá. Primeiro remate. Mas há a aparecer muito por dentro na lateral do lado direito do Benfica. Todas essas características. A Catarina Amado é veloz. Cruza bem. Ganha a linha de fundo para cruzar. Mas faz também movimentos interiores para poder aparecer em zonas de finalização. E essa versatilidade obriga a Ana Borges a ter uma atenção defensiva permanente. E a meter já esta falta que a deixa condicionada aos olhos da Catarina Campos. Há mais Benfica nos primeiros 5 minutos. A partir da bola sobra para Kike Nazaré. Faz o passo nas costas de Alicia Corrêa. A bola para a direita vai tentar fazer o cortamento. Não chega Chloe Lacasse. A bola vai para lá da linha. A final é pontapé de baliza para o Sporting. Chloe é a pedir à Kike Nazaré para circular um pouco mais. Para não procurar de imediato o passo vertical. Na arrumação do meio campo do Benfica. Muito claro. A paleta como habitualmente elemento mais recuado. E depois o trio em que a Andrea Norton joga sobre a meia esquerda. A Ana Vitória sobre a meia direita. Ligando com a Catarina Amado e a Jéssica Silva. E depois a Kike Nazaré com liberdade para circular. E para procurar os passos de ruptura no clube central. Benfica a forçar o erro da equipa do Sporting. Muito pressionante. A equipa das águias na saída de bola da equipa do Sporting. Recupera a bola. Dá para Kike Nazaré. Tenta tirar do caminho. A Andrea Bravo faz o passo. Atenção. Benfica com o perigo na área. E Chloe Lacasse aparece. Mas chega primeiro. A Ana Siebert na baliza da equipa das Leões. Se fosse preciso uma demonstração prática daquilo que estávamos a dizer. Justamente a Kike Nazaré. Até aparecer ali à entrada da área. Fazer o passo de ruptura para lançar a velocidade da Jéssica. Me parece em posição legal no momento em que tenta o cruzamento. Mas bem a Ana Siebert a impedir que a bola chegasse à clube. Bola favorável à equipa do Sporting. Recupera no entanto a equipa do Benfica. Ali com a Kike Nazaré a tentar passar. Mas a não deixar. A grande perseguição ali de Andrea Bravo. A fazer a falta na opinião da Catarina Campos. Bola para a equipa do Benfica. A meio do meio campo da equipa do Sporting. Com Pauleta dando na direita para a Ana Seissa. Vai ser um duelo recorrente. A Andrea Bravo e a Kike Nazaré. A Andrea Bravo vai ser elemento mais recuado ali do meio campo do Sporting. Embora depois haja compensações. Estamos a ver como por exemplo a Cláudia Neto e a própria Diana Silva. Estão muito atentas aos movimentos da Kike nas suas casas. Era de esperar. Este arranque do jogo. Benfica pressionante. Benfica mais no meio campo adversário. Sporting mais na defensiva. Perfeitamente normal. Faça aquilo que as equipas vêm trazendo. Benfica imbatível. A nível nacional. Porque ganhou todos os jogos. Por exemplo na Liga BPI. Leva 11 jogos. 11 vitórias. 48 golos marcados e 2 sofridos. O Sporting já empatou 2 jogos e perdeu 2. Portanto há uma diferença grande. Em termos de Benfica e Sporting na Liga BPI. Mas hoje é derby. Claro que isso fica tudo para trás. Bola para Pauleta. Um remato forte para a defesa de Ana Seissa. É uma das muitas qualidades de Pauleta. Capacidade para aparecer ali à entrada da área. Tem um remato forte. Marcou recentemente um grande golo também. Não marca muitos. Mas normalmente quando marca é assim neste tipo de lances. Ou a aparecer numa bola parada para capsear ao segundo posto. Ou então para finalizar com o remato de fora da área. Aqui está a guarda-redes da equipa do Sporting para bater longo. Para o bem-campo contra a área. Aqui vemos a definição do quarteto defensivo do Sporting. A preocupação das laterais jogarem muito por dentro. A Fátima Dutra e a Alicia Correia muito próximas da dupla de centrais. A ideia é que o Benfica não tenha largura para expor. Atenção, Jéssica. E Ana Siebert a chegar primeiro à guarda-redes da equipa do Sporting. Atenta. São 8 minutos totalmente com o Benfica instalado no meio-campo do Sporting. O Sporting se passou, contou-se pelos dedos da mão. Às vezes que o Sporting passou a linha do meio-campo. Teve aquele livre, aquela bola parada. Foi a única oportunidade que teve para se aproximar da área da Rute Costa. Mas o que está a acontecer é que a capacidade de pressão do Benfica está a criar muitos problemas à primeira fase de construção do Sporting. A ligação entre as centrais e as jogadoras do meio-campo logo a ser interrompida, no caso aqui, por esta recuperação da Andrea Norton. Que depois acabou por fazer falta no momento seguinte. Mas a ligação da Azen Begovic e da Bruna Lourenço com a Andrea Bravo, com a Cláudia Neto, está a ser muito condicionada. E isso explica as dificuldades que o Sporting está a ter para sair pela bola jogada. Mariana Cabral estava na imagem. A treinadora da equipa do Sporting recupera a bola da equipa do Sporting. Cá está, Ana Borges. Uma das mais experientes. Ela que é também a nível de seleção. Tem essa qualidade da experiência de muitos jogos e muitos anos. Bola para o Sporting no meio-campo. Chega a Ana Capeta. Pode soltar. Agora se o Sporting conseguir trocar a bola no meio-campo da equipa do Benfica, mas há falta. Diz que a treina campos porque a Ana Capeta terá puxado uma pauleta. A falta da Ana Capeta. Estamos já a ver uma particularidade do Sporting. Tem sido muitas vezes utilizada ao longo da temporada. A Alicia Correia defensivamente a jogar como lateral direita, mas quando a equipa tem a bola, ela integra-se no meio-campo. Ela tem excelente capacidade de condução de bola. Tem muito bons pés. E, portanto, transforma-se em mais uma opção de passe e de construção. A equipa fica com três atrás porque a Bruno Lourenço descai para a direita. A Zanbegovic constrói pelo meio e a Fátima Dutra fica na esquerda. E a Alicia Correia integra o meio-campo quando a equipa tem a bola. Segue bola para a equipa do Sporting com Fátima Dutra. Ainda Dutra. Pode abrir a equipa a Diana Silva. Ainda Fátima Dutra. Recuperação de Catarina Amado. Recupera a bola sem falta. Dutra fica a pedir falta, mas Catarina Amado foi com outra velocidade. Terá feito falta ou não? A juíza mandou seguir. Entendeu que não existiu qualquer falta. A pita agora para apitar, ou melhor, para considerar falta sobre Kika Nazaré. Eu diria que do lado do Sporting há uma prioridade evidente, que é condicionar ao máximo a Kika Nazaré. Como vemos, quando não é a Andrea Bravo, é a Cláudia Neto ou a Joana Martins, muito próximas da número 18 do Benfica, para não darem espaço à sua credibilidade. Acredito também que quando o Sporting tiver mais bola e estiver mais vezes no meio-campo do Benfica, haja uma preocupação evidente em condicionar a Cláudia Neto. É normalmente a jogadora full crawl para a fase, não tanto da primeira fase de construção, mas para depois a criação dos desequilíbrios. A número 17, experientíssima internacional portuguesa, 34 anos, normalmente é quem faz os passos de retura. Filipe Apatão, treinador da equipa do Benfica. Foram colegas, as duas treinadoras, jogaram juntas no 1º de Dezembro. Foram colegas da equipa, hoje são treinadoras destas duas instituições, que a nível do futebol feminino, também obviamente traçam aqui a grande rivalidade e trazem enorme rivalidade. É derby no Estádio da Luz em Lisboa. E durante a semana vamos ter de novo derby para a Taça da Liga. Aí já há duas mãos, primeira mão, Taça da Liga, para se jogar a 25 de Janeiro, quarta-feira, com Benfica e Sporting aí já no Seixal, no centro de estágio do Benfica. E na outra meia-final vamos ter Braga com Famalicão. Portanto, vamos ter novamente um Benfica-Sporting já na quarta-feira. Duas equipas que se conhecem de olhos fechados, podemos dizer, mas que vão ter oportunidade em menos de uma semana enfrentarem-se duas vezes, mas jogos de características diferentes. Este vai ter de deixar tudo decidido hoje. Se não for nos 90 minutos, haverá prolongamento e eventualmente desempate por penaltis. Já no outro jogo, estamos a falar de uma eliminatória, há duas mãos com a segunda mão, a desempolar-se apenas um pouco lá mais para a frente. Portanto, em princípio, teremos essa meia-final da Taça da Liga para decisão adiável. Transição rápida do Benfica com a Jéssica. Visão de jogo cá atrás de Kika Nazaré, a abrir na direita para a Jéssica Silva. Fez o passo depois do drible sobre Joana Martins. Catarina Amado a receber o passo da Kika e depois, de imediato, a fazer o passo vertical para acelerar a Jéssica. Fátima Dutra, muito importante também neste papel, jogando sobre a esquerda, como lateral esquerda, quando a equipa tem a bola, mas depois, quando o Benfica tem a bola, fecha muito por dentro, na prática, com uma terceira central. Estamos a ver agora aqui o Sporting com a bola e a Alicia Correia, que defensivamente é lateral-direita, a integrar a linha do meio-campo. Com a Andrea Norton atrás dela, a 77 do Sporting e a 17 do Benfica. Duas internacionais portuguesas ali num encaixe muito direto. Bola para Ana Vitória, ataca a equipa do Benfica, a Andrea Norton está a pedir precisamente aqui na meia-esquerda. A bola sobra para Kika Nazaré, faz o túnel, a Andrea Bravo, ainda Kika, entrada da área, corta Joana Martins, vai existir a equipa do Benfica com o Pauleta. A Espanhola metendo atrás para Ana Seissa. O drible com Cláudia Neto na marcação. Com Cláudia Neto a pedir à equipa para subir. Foi ela própria que disse e que fez o gesto com a mão direita para a equipa subir, só que a equipa não subiu. Para já ainda muita preocupação com os encaixes, muita preocupação em não dar espaço para a Cláudia e a Jéssica. São rapidíssimas, sabem que se tiverem espaço nas costas vão acabar por desequilibrar e por isso esta preocupação do Sporting. O problema é que a equipa está muito condicionada na construção e não consegue levar ela. Boa finta com Catarina Amado a fazer o cruzamento. Do Siebert. A facilidade ali do drible da jogadora do Benfica. A lateral do Benfica a passar para o lateral do Sporting. Vamos ver como ela... Ana Borges vai lá, mas fica para trás. Ana Borges, o tal papel... essencialmente defensivo. A Ana Borges é uma jogadora que desequilibra muito, naturalmente, tem capacidade de drible e de condução, mas nestes primeiros minutos a preocupação fundamental é não dar liberdades à Catarina Amado, porque senão a lateral direita do Benfica vai funcionar como uma autêntica estrela. Estamos dentro do primeiro quarto de hora da partida no Estádio da Luz. Dificuldade para o Sporting sair. A pressão é grande da equipa do Benfica. Mete muitas unidades na frente com a Andrea Norton na área. Atenção, vai sobrar. Corte de Malícia Anza Begovic. Tenta sair a equipa do Sporting. Não consegue. Abafa o Benfica. Estanca a saída de bola. O remate da Pauleta vai para fora. É difícil o Sporting respirar com e sem bola. E a Andrea Brava ter um papel determinante aqui. É ela quem se interpõe e impede a finalização aqui da Andrea Norton a aguentar e um último toque no momento em que a bola ia chegar até à Jéssica para permitir à Melissa Azenbegovic afastar o perigo. O problema é que o Sporting não liga ao jogo. Tem jogadoras rápidas como a Ana Capeta e a Diana Silva, mas não consegue sair em condições. Mas tivemos aqui este momento e já está o Benfica outra vez de posse de bola. Atenção, Malonário. Fica toda a gente para trás. Pauleta pode fazer o cruzamento. Faz o passe atrasado. Vai marcar e marca. Marca a equipa do Benfica. Jéssica Silva a inaugurar o marcador. 15 minutos. Primeira parte no Estádio da Luz. Décimo quarto golo de Jéssica. 1-0 para o Benfica. Alexandre, não se pode falar de surpresa. O jogo estava a antecipar o que diria a acontecer. Dificilidades do Sporting de saída. Recuperação de bola. Ainda estávamos a ver uma repetição. Já o Benfica tinha recuperado a bola. E depois a Pauleta a fazer a rotura em velocidade a ganhar a linha de fundo. Vamos ver aqui. Saída. Mais uma saída perdida. Antecipação da Pauleta que ganha em velocidade. Ganha. A Melisa Assambegovic está parada. E a Pauleta ganha a linha de fundo. E depois o toque atrasado para a finalização da Jéssica à vontade. Era um golo que se estava a adivinhar. Tal a eficácia da pressão do Benfica e a dificuldade que o Sporting estava a sair de forma apoiada. Um passo na frente da Melisa sem critério. E a Pauleta a fazer a diferença. Segundo a assistência da temporada para a Pauleta. Absolutamente determinante. A Jéssica a marcar o seu 14º golo da temporada. Leva 10 na Liga BPI. 14 ao torno. Jéssica Silva inaugura o marcador no Estádio da Luz. Melisa Assambegovic, a central do Sporting. Uma das jogadoras da Bósnia. E uma velocidade incrível de execução, de decisão na equipa do Benfica. Deixando o Sporting atrapalhado com as jogadoras a terem muita dificuldade a estancar esta avalanche. Responde o Sporting. Cláudio Neto, do meio da rua, remate contra a adversária. O Sporting tenta ter bola agora no meio-campo da equipa do Benfica. A falta? Ganha a falta, Cláudio Neto. É livre. É um pouco longe, mas é livre. Favorável ao Sporting. Nós tínhamos identificado a Kika Nazareth com uma grande preocupação, a grande referência do Sporting na sua organização defensiva. Preocupação em evitar as movimentações da Kika. Sabia-se também que quando o Sporting começasse a ter bola, esta jogadora, a Cláudio Neto, ia ser absolutamente fundamental para criar os desequilíbrios. E é ela que ganha agora um livre em posição frontal, embora há alguns metros ainda bem fora da área, alguma distância. Vamos ver qual é a opção do Sporting. Está a Andréia Bravo junto à bola? É, a Ruth com preocupação na barreira. Para já, cinco elementos na barreira. Com a Melissa ali por perto para perturbar a visão do Barra. Livre, favorável à equipa do Sporting. Andréia Bravo vai bater. Dá linha de passo aqui a Joana Martins. A bola não entra na Joana. O livre batido por Andréia para a defesa de Ruth Costa. A Joana estava liberta aqui a pedir a bola. É, mas confiança da Andréia Bravo consegue o remate enquadrado. Não é muito difícil para a Ruth. E depois de imediato, como sempre que aconteceu, agora vai sair o cartão. Capeta. Capeta vai ver amarelo, claro. Travou, puxou a camisola de Catarina Amado. Indiscutível. Ana Capeta sabe perfeitamente o que estava a fazer. Aliás, ela faz sinal à Catarina Campos, que não contesta a decisão. Sabia o que estava a fazer, porque era um contra-ataque perigoso. Preocupação imediata da Ruth Costa. Assim que ganhou a bola, ir ao limite da área e ver a saída rápida da Catarina Amado pela direita. Normalmente a estratégia preferida da guarda-redes do Benfica. Lançamento longo para o lado. Ana Vitória, grande lance. Atenção, Kika. Grande defesa da Nassibert. Recarga. A bola está ainda na área da equipa do Sporting. Pode fazer o segundo. Tira de ali de confusão. Ana Vitória. Armado para a esquerda. Golo! Jéssica! É Benfica a mais para Sporting a menos. 18 minutos, 2-0. Pisa. Jéssica se uma. Mais um passo para as costas. Esta vez a entrada é da Kika. Num primeiro momento a Ana Sibbert faz muito bem a Mastra e consegue impedir o gol da Kika. Mas há demasiadas jogadoras do Benfica para a segunda bola. Por duas vezes. Primeiro é a Ana Vitória quem tem a possibilidade de finalizar. As jogadoras do Sporting fecham o meu quarto. Vamos ver aqui o passe. Muito bom. O passe aqui na entrada. A desmarcação da Kika nas costas da Bruna Lourença é excelente. A Ana Sibbert faz o que pode para impedir o gol. No entanto, um segundo momento a Catarina Amado primeiro e depois, aliás, a Jéssica primeiro. A Ana Vitória depois e a Jéssica de pé esquerda a colocar a bola na gaveta sem hipótese. É a tradução dos primeiros 20 minutos em que o Benfica está a sufocar o seu adversário. Principalmente pela forma como consegue roubar a bola ainda bem dentro do make-up do Sporting. Aliás, é essa a expressão. para mim de Nuno mais correta é mesmo sufocar. Eu há pouco falei em respiração. Atenção, Ana Capeta, roubo de bola. Ainda Ana Capeta queda com o jogador do Benfica. A Jéssica manda a seguir. Entende que não há falta sobre Capeta. vai lá ver o que é que se passa com a Ana Capeta. O jogo prossegue, mas concluir a ideia. Ou seja, há pouco falei em respiração, em dificuldade do Sporting respirar com isso em bola. E agora tu dizes, e bem, é de facto, é o sufoco porque o Sporting tenta, mas o Benfica abafa. Não deixa sequer o Sporting ter trocar a bola. Quando o Sporting recupera a bola nas imediações da sua área, tenta sair pelas centrais, normalmente pela Melissa Azanbegovic, a pressão do trio, aliás, do quarteto do Benfica, a Kika, a Andrea Norton, a Ana Vitória e a Pauleta é tão eficaz que o Benfica normalmente recupera a bola ainda antes do círculo central. E como algumas jogadoras do Sporting se estão a projetar para posicionamento ofensivo, cria de imediato desequilíbrios. Foi isso que explicou este segundo golo da Jéssica, marcado por duas vezes em menos de cinco minutos. A bola vai para lá da linha lateral, é lançamento para a equipa do Sporting, Diana Silva. Aqui está uma das melhores marcadoras da história do derby. Há três jogadoras com quatro golos na história do derby entre Benfica e Sporting. A Nicole, que está no banco do Benfica, a Diana, que está no 11 do Sporting e a Kloa, que está também no 11 do Benfica. Quatro golos para as três, sendo que Nicole foi em 11 jogos, a Kloa em 13 e a Diana em 9. Sai o Benfica. Mais uma vez, a atenção com o perigo, pode surgir uma mata na vitória e faz a finta. Abre na direita, que confusão, Kloa, o remoto e a defesa da Naciba. A decisão da Ana Vitória não foi a melhor, mas a saída com a Andrea Norton é um portento. Muita capacidade de condução de bola da Andrea Norton a criar o desequilíbrio do lado esquerdo, a abrir depois na direita. A Ana Vitória teve uma linha de passe para a direita, preferiu conduzir um pouco mais e depois a conclusão já foi um pouco mais atabalhoada por parte da Kloa, porque a Ana Vitória não soltou no momento certo, mas a transição do Benfica é absolutamente notável com a Andrea Norton no epicentro da jogada pela forma como saiu, recuperou a bola e saiu de cabeça a levantar. A ataca do novo Benfica a bola para a Kloa e lá a Cássia vai com o Bruno Lourenço ainda Kloa a canadiana Kloa com Bruna Kloa para ainda Kloa vem por dentro Kloa faz o passo centrada da grande área a Missou Andrea Norton tira Ana Borges dá a bola para a Kloa e a Neto pode sair a equipa do Sporting e a velocidade Diana Silva vai vai mas não chega ou chega? Não chega a bola já saiu é lançamento para a equipa do Benfica. Kloa Neto recuperou e pela primeira vez teve um pouco de espaço para levantar a cabeça e tentar acelerar o jogo o problema é que o posicionamento defensivo da Diana é tão exigente elas estavam um ou dois metros recuada em relação à linha de passe não conseguiu impedir que a bola saísse pela lateral mas a Kloa Neto de imediato a sentir que a equipa precisa de momentos de aceleração e portanto de passes no limite e a Diana Silva tal como Ana Capeta são jogadoras extremamente velozes só que ainda não foram solicitadas na medida da sua velocidade. Taça de Portugal quartos de final Benfica vence na luz 2-0 dois golos de Jéssica Silva ataca a Catarina Amado estamos dentro dos primeiros 22 minutos com a bola a sair de novo e mais um lançamento favorável à equipa do Benfica com os adeptos incentivando a equipa encarnada há muitos adeptos também de Sporting misturados com adeptos do Benfica aqui na luz bola para Jéssica maioritariamente claro da equipa da casa rouba a bola a Andréia Brava pode soltar soltou para Ana Capeta deixou o curtinho de novo mas a saída de novo da equipa do Sporting pressiona o Benfica abre bem para a oleita na esquerda a bola para Chloé Lacassa e vai para cima da Alicia Correia ainda Chloé tira cruzamento mas não vai ainda tem para as mãos da Ana Cibete mais uma vez as dificuldades do Sporting na saída desta vez foi a Andréia quem se deixou a Andréia Brava quem se deixou desarmar poucos metros à frente da grande área e de imediato a Pauleta a procurar a profundidade da Chloé no lado esquerdo continuam por resolver os problemas do Sporting a Joana Martins está muito escondida no jogo a Cláudia Neto só aparece a espaços e isto por mérito da pressão defensiva do Luzango do Benfica a meio canto as jogadoras do Sporting com mais capacidade de condução de bola estão a ser eclipsadas pela pressão do Benfica Benfica agora pressionado na saída por parte da equipa do Sporting o Sporting a tentar fazer aquilo que o Benfica tem feito desde o apito inicial de Catarina Campos bola para a Andréia Norten Andréia Norten com Joana Martins duas internacionais portuguesas cá está Andréia Norten ainda Andréia Norten vai variar bem segurou deu lá no lado direito sai o Benfica mas o Sporting tenta recuperar não consegue sai de novo a equipa de Filipe a Patão toque de bola excelente vem a bola para Kika Nazaré pode abrir na direita ainda Kika vai para a área ainda Kika abre bola para a direita Ana Vitória e mais à direita ainda ataca a equipa do Benfica cruzamento de Catarina Amal do corte de Zembegovic a bola vai para o lado da linha final é pontapé de canto eu volto a dizer aquilo que disse há pouco é muito Benfica para menos Sporting há acima de tudo dois aspectos em que o Benfica está a fazer a diferença quando não tem a bola a agressividade na pressão no meio campo do Sporting impede que o Sporting construa e depois quando tem a bola a fluidez na circulação a variabilidade de corredores a capacidade de jogar a um toque está a obrigar o Sporting e correr atrás das adversárias e correr atrás da bola é um jogo para já de sentido muito a este nível as equipas estão altamente bem preparadas mas até parece até parece que fisicamente o Benfica está com uma frescura completamente diferente e dispar comparando com os jogadores do Sporting mas é também do lado emocional da forma como o jogo arrancou porque obviamente as equipas estão altamente bem preparadas sim, não é por aí não é por aí mas até parece não é para o exterior dá a ideia que o Benfica corre mais e corre melhor e corre de facto estamos a rever aqui o momento do segundo golo primeiro remate da Kika segundo remate da Jéssica terceiro remate da Ana Vitória e depois a Jéssica com mais uma oportunidade para finalizar de pé esquerdo mas dizia isso que estavas a detectar Alexandre e que é verdade porque parece sempre que há mais jogadores do Benfica disponíveis para chegar primeiro à bola tem a ver com o posicionamento com o equilíbrio no posicionamento como o Sporting se sente ameaçado recua muitas linhas e depois não tem grandes soluções ofensivas acaba por perder a bola muito distante da grande área do Benfica agora a facilidade a qualidade técnica dos jogadores do Benfica nos momentos de pressão permite-lhes fazer a diferença aquela saída há pouco com a Kika depois a abrir na direita para ligar com a Catarina Amado mostra como o Benfica encontra soluções mesmo quando o Sporting tenta pressionar a Kika a jogar muitas vezes em zonas mais recuadas ela que supostamente jogaria nas costas da Jéssica e da Chloe aparece muitas vezes próxima do quarteto defensivo para iniciar a construção e depois jogar ao primeiro toque a Liga Lúcia Alves com Diera Silva um frente a frente e um diálogo mais acalorado ultrapassado Carol deixou para Pauleta Pauleta abre na direita ataca a equipa do Benfica de novo com a cobertura de Fátima Dutra a bola está na área outra vez Ana Vitória o corte é de Fátima Dutra com Ana Vitória atrás de Fátima Dutra Dutra atirar mas bola para fora lançamento para o Benfica o que está a acontecer agora é que a Catarina Amado está a ganhar muitas vezes as costas da Ana Borges e com isso cria-se uma situação de 3 para 2 porque aparece a Catarina Amado a Ana Vitória e a Jéssica a fazer superioridade numérica do lado direito tem só o Benfica entrada da grande área Kika Nazaré deixou Pauleta em jeito bola no ferro insistindo o Benfica Jéssica vai por cima que classe da Pauleta é certo que estava fora de jogo agora a Jéssica mas a Pauleta nem foi com muita força foi a colocação a forma como mete o pé a bola telespectador do 11 vai ver a forma como ela mete o pé da bola ali a raquete remate exatamente com a intenção que ela queria procurar o ângulo direito do lado direito da guarda-redes vamos rever aqui Kika mais uma vez a fazer de pivô tabular e depois a Pauleta só com a força necessária era um golaço era um golaço a intenção estava lá toda depois a Jéssica estava em posição irregular para arrecar 2-0 para o Benfica uma bola no ferro superioridade evidente da equipa de Filipe Patão face ao Sporting de Mariana Cabral 14º derby da história entre Águias e Leuas o primeiro para a Taça de Portugal o terceiro da temporada porque na Supertaça após prolongamento o Benfica venceu o Sporting por 4-1 e na Liga BPI primeira volta do campeonato em Portugal o Benfica foi ao coxete ganhar ao Sporting por 2-1 e agora está a ganhar por 2-0 tem sido de facto um Benfica superior face ao Sporting bola para a esquerda para Lúcia Alves drible ui que qualidade tira do caminho a adversária que era a Alícia Correia a bola para Chloe pode soltar que combinação joga bem o Benfica curiosamente vai sair na vitória atrasado na passada é canto troca muito bem a bola e a alta velocidade muito bem o Benfica começou o desequilíbrio com a Lúcia Alves aquele trabalho da Lúcia sobre a Alícia Correia a partir daqui está a ganhar vantagem e depois todas as jogadoras têm capacidade de jogar rápido a Chloe a acelerar também a Ana Vitória a aparecer depois no passo de ruptura a ideia seria servir ou a Kika ou a Jéssica Silva mas estava no caminho uma adversária do Sporting a conseguir afastar o perigo momentaneamente mas continua o Benfica a ter um ascendente claro e estavas a falar dos outros jogos desta temporada a supertaça e vamos só ver o que dá a este canto capseamento em corte é outro canto para o Benfica do outro lado referindo esses dois jogos já nesta temporada no um o Benfica venceu por 4-1 após prolongamento no outro o Benfica venceu por 2-1 em Alcochete para a Liga BPI mas nenhum dos jogos deu uma sensação de domínio tão clara tão evidente como tem sido esta meia hora inicial do Benfica nenhum desses jogos foi tão de sentido único como este Sassi Benfica com o andamento da Liga dos Campeões fez 10 jogos para a competição internacional ganhou 6 perdeu 4 canto batido corta a equipa do Sporting com o Claudio Neto a tentar roubar esta bola a Catarina Amado terá feito falta não a juíza diz que não segue jogo bola para ainda Claudio Neto guardar abrir na direita o Sporting ataca agora com Ana Borges soltou para Ana Capeta Ana Capeta uma jogadora do Sporting para 4 do Benfica até semana na área pode surgir um remato não chega o corte da equipa do Benfica voltar a recuperar a bola a equipa do Sporting mas identificaste de imediato essa diferença é que quando o Benfica chega ao último terço normalmente tem 3, 4 opções de passe aqui a Ana Capeta ganhou em velocidade a saída foi boa por força da visão do jogo da Claudio Neto foi ela quem lançou o contra-ataque depois desta recuperação de bola diante da Catarina Amado que fica aqui muito queixosa do turno zelo aqui a Claudio Neto a abrir na Ana Capeta está criado o desequilíbrio o problema é que só lá estava a Diana Silva para 4 jogadoras do Benfica meia hora de jogo no Estádio da Luz 2-0 para o Benfica 2 golos de Jéssica Silva em 3 minutos ela que fez 3 golos no último jogo frente a uma hora portanto fez é-trick no jogo anterior e pisa agora portanto leva 5 golos nos últimos 2 jogos a Jéssica Silva acabam por ficar duas jogadoras queixosas neste lance no início do lance a Claudio Neto ganha a Catarina Amado a jogadora do Benfica ficou a reclamar falta a Catarina Campos considerou que foi a ação legal da Claudio Neto e depois no momento do passo para a direita para a Ana Capeta também a Claudio Neto a ser tocada mas a árbitra bem a dar a lei da vantagem porque a bola ficou do lado do Sporting não teria possibilidade de um contra-ataque rápido bancadas da luz assistindo ao derby entre Benfica e Sporting no intervalo desta partida vamos espreitar também o outro jogo entre o Clube de Albergaria e o Sporting Clube de Braga vamos olhar essa partida e também os muitos jogos estamos com a Liga 3 André Sfiamatos 11 na hora no intervalo deste jogo daqui a 15 minutos um pouco mais claro com o tempo de compensação sensivelmente vamos atualizar e trazer golos da Liga 3 e também no outro jogo desta Taça de Portugal sendo que o Famalicão já se apurou antes desta partida ganhou 2-0 em casa ao Damaense e já está nas meias finais da Taça de Portugal cruzou o Sporting Dutra bola na área vai para fora é pontapé de baliza para o Benfica cruzamento não é bem feito mas é das primeiras vezes que o Sporting chega equilibrado e com muita gente ao último terço a equipa da Mariana Cabral vai precisar mais situações destas para conseguir equilibrar as operações e reentrar na discussão do resultado ainda falta muito tempo mais de uma hora para jogar 2-0 não é uma sentença definitiva em relação ao desfecho da eliminatória mas é preciso mudar muito na forma de jogar das duas equipas agora aqui um desentendimento entre a Ana Borges e a Cluella Casse Cluella Casse e Ana Borges Ana Capeta nem estava envolvida mas também lá lá está enfim são os ânimos exaltados Carol com Ana Borges duas das capitãs da seleção nacional uma do lado outra do outro Carol central da equipa do Benfica e cartão amarelo para ambas Catarina Campos a juíza resolve o problema desta forma Ana Borges e Cluella cartão amarelo para cada uma estavam as duas no epicentro do desentendimento a Ana Capeta tem de ter cuidado porque ela já viu um cartão amarelo há pouco travou um contra-ataque e foi ali meter-se na discussão seguramente que as suas colegas vão chamar-lhe a atenção para não deixar a equipa numa situação ainda de maior fragilidade Cluella Casse e Ana Borges amareladas pela juíza da partida Catarina Campos juíza que esteve no último europeu do sub-19 na República Checa ataca o Benfica com André Norton para Kika Nazaré tira do caminho a Joana Martins faz o passo o corte foi de Melissa Zabegovic recupera de novo Kika Nazaré com aquele toque fácil com aquele toque curto é a genialidade desta número 18 da equipa do Benfica e da seleção nacional era um momento de pausa no Benfica a circular a 3 para atrair a pressão do Sporting muito clara aqui a intenção do Benfica abrir espaços nas costas depois a questão tem a ver com a capacidade que a Pauleta e a Kika ou a Andréa Norton tem para receber entre linhas e de imediato explorar o espaço que se abre na linha defensiva do Sporting nas costas da Melissa e da Bruno Lourenço como algumas das jogadoras disseram no lançamento do jogo habituadas a estar nas bancadas a ver futebol e a apoiar os jogadores muito em caso os jogadores elas hoje também a jogarem num estádio por excelência como dissemos não é a primeira vez mas é sempre bom vermos um jogo deste nível no estádio principal de uma das equipas é muito bom é bom sinal e é naturalmente algo que se deseja é que se torne cada vez mais frequente e que a presença de público em número significativo vá sendo cada vez mais regra nestes grandes jogos da Liga BPI e das competições nacionais a ataca a equipa do Benfica balonária Jéssica Silva já fez dois ainda Jéssica está na grande área fez de letra o passe deu ali agora um toque uma nota artística no ataque não foi eficiente não foi eficaz recupera agora Kika Nazareth chega primeiro do que Ana Borges ainda Kika com Ana Borges ainda Kika duas jogadoras do Sporting Kika faz o passe a bola para Clouet tinha duas adversárias e descobriu o espacinho para fazer o passe muita categoria Benfica ali com toques de habilidade obviamente está confiante a equipa ganhar por 2-0 carrega de novo o passe de Clouet para Ana Vitória vai fazer o cruzamento de novo para Clouet a caça recebeu da brasileira a canadiana ainda Clouet uma fita tira Ana Borges Ana Borges agora aqui do lado direito já aparece a fechar do lado direito sim vamos ver se se é definitivo isso tem a ver com uma troca de posição relativamente com a Alícia Alícia Correia ou se decorre apenas de uma circunstância do jogo já teremos oportunidade para confirmar isso mas aqui este pormenor da Jéssica neste caso não funcionou a favor da equipa foi um adorno supérfluo naquilo que está a ser uma grande exibição da Jéssica aqui deslumbrou-se um bocadinho pela tentação de fazer bonito na imagem Lúcia Alves a lateral do lado esquerdo da equipa do Benfica este relevado está carregado de internacionais portuguesas é Benfica Sporting é Taça de Portugal no Canal 11 terceiro duelo da época entre Águias e Leuas no primeiro quarto de hora enfim a fechar o primeiro quarto de hora e a abrir o segundo Jéssica Silva fez os dois golos do jogo rouba a bola a equipa do Sporting responde a equipa de Mariana Cabral ali na zona central passão grande da equipa do Benfica vai ganhar Joana Martins deu atrás para Alicia Correia recupera a bola a equipa do Benfica lá vai Kika na zona central tira do caminho o Bruno ainda Kika abre bem a esquerda Chloe pode fazer o terceiro Chloe vai picar não pica a bola vai para fora é pontapé de canto para a equipa do Benfica esteve à vista o terceiro com Kika Nazaré a encontrar o espaço quando parece que não existe a Chloe lá fica com um ar de frustração e tem razão para isso ela normalmente finaliza melhor aqui tentou colocar ao posto mais distante mas acabou por pegar mal na bola quem não fez nada mal foi a Kika fez tudo tudo bem desde a saída em dribble até à condução num momento preciso para libertar a Chloe lá a casa estava em posição privilegiada podia também ter tocado para a Jéssica no corredor central mas o bom entendimento das três a manifestar-se em mais uma saída e mais uma recuperação e mais uma recuperação de bola com o Sporting a perder a entrada do meio campo do Benfica muitas dificuldades para levar o jogo até a ANKP até a aderência bola favorável à equipa do Benfica os adeptos puxam pela equipa da casa Jéssica muita força atenção Jéssica pode dar atrasado o Chloe esteve tudo para fazer o 3 a 0 a bola parece que até passou por entre as pernas de Chloe ainda a Kika com a marcação em cima de Alicia Correa Pauleta deu na direita Andréa Norton vai para fora a Chloe deixou passar a bola por entre as pernas há um toque da Ana Siebert que me parece decisivo para impedir a finalização vamos rever aqui a entrada da Jéssica no espaço e no momento em que a Jéssica faz o cruzamento parece-me que a Ana Siebert desvia ligeiramente a bola exatamente foi isso mesmo e é isso que tira a bola do caminho da Chloé é mesmo isso porque se não é aquele toque com a ponta dos dedos da norte-americana na baliza do Sporting a Chloé fazia mesmo o 3 a 0 e mais uma vez a exploração do espaço nas costas a velocidade da Jéssica principalmente a Jéssica está a ter uma primeira parte de maior evidência do que a Chloé e a capacidade de descobrir os passos no momento certo para as desmarcações das avançadas Pauleta impecável na recuperação mais uma vez Kika direita atenção espaço Ana Vitória pode chutar chuta gol é Benfica há mais para Sporting a menos Ana Vitória 3 a 0 parece tudo fácil e deixa-me destacar o papel de uma personagem aparentemente secundária nesta jogada mas absolutamente decisiva para tudo o que está a acontecer nesta primeira parte que é Pauleta sendo a média mais recuada do Benfica está a ter uma capacidade de pressão na leitura do jogo para ir lá à frente roubar bolas que é absolutamente determinante é um roubo de bola da Pauleta mais uma vez vamos ver aqui a forçar o erro e depois a soltar para a Kika depois a Kika com a visão do jogo necessária para tocar para o lado Ana Vitória a finalizar com calma começa tudo mais uma vez como no primeiro golo num roubo de bola da Pauleta não marcou mas já mandou uma bola atrás e já tem pelo menos dois roubos de bola absolutamente determinados Benfica não dar hipótese ao Sporting 38 minutos a chegar ao terceiro golo Ana Vitória vai em 15 golos em todas as competições o Sporting só tem uma jogadora com 10 golos o Benfica tem 4 com 10 ou mais golos em todas as competições é de facto outro andamento esta época então a diferença está muito vincada tem sido e continua a ser vincada com superioridade da equipa do Benfica e vamos ver aqui a canto porque a Melissa é a última a tocar na bola Ana Vitória aqui também a ter o seu momento de protagonismo não estava a ser tão exuberante nesta primeira parte como a Kika como a Jéssica como a Pauleta mas aqui também a receber com espaço no colador central e a bater com classe a Ana Siebert continua a avalanche ofensiva do Benfica pontapé de canto batido na área vai subir na vitória primeiro corte de Melissa sobra aqui para Carol Costa andar por cura do seu primeiro golinho da temporada ainda Pauleta tira Ana Borges insiste Carol volta a tirar Ana Borges a bola para Kika Nazaré faz o passo atrasado lá direito vai ganhar a equipa do Sporting não chega primeiro a equipa do Benfica e sempre o Benfica quase sempre o Benfica a ganhar os duelos e agora vai ter que haver cartão para a Catarina Amada 19 com 19 a Catarina Amada a fazer um puxão de camisola à Diana Silva e portanto pela mesma lógica ela nem terá refletido bem porque não havia não tinha necessidade é desnecessário é um queima um cartão amarelo que lhe pode fazer falta depois numa transição mais perigosa e Ana Silva estava ainda bem dentro do seu meio campo mas muito coerente o critério disciplinar de Catarina Campos quanto a isso nenhuma das equipas tem razão sim, bem Catarina Campos muito bem Catarina Amada a ver a cartolina amarelo um lance muito semelhante àquele logo mais na fase inicial de Ana Capeta que viu também o amarelo cruzamento de Ana Borges à procura de Ana Silva e não chega vai chegar do outro lado Catarina Amada deixou curtinho para Ana Vitória Ana Vitória a encher também aquela zona do campo ela e Pauleta ali na zona central de facto incrível grande jogo lá vem a brasileira confirma-se a troca permanente de flancos entre a com a Ana Borges a fixar-se para a direita e a Joana Martins na esquerda a Alicia Correia continua quando a equipa não tem bola continua a fechar com o lateral direita depois integra-se no meio campo quando o Sporting tenta sair a três o problema é que nem ela nem a Joana Martins nem a própria Cláudia Neto estão a conseguir jogar entre linhas e acabam por não dar linhas de passe às centrais quando o Sporting tenta construir a partir de trás normalmente acaba por ser desarmada pela pressão da Andrea Norton ou da Pauleta minuto 41 na primeira parte no Estádio da Luz primeira parte deste encontro derby entre Benfica e Sporting quartos de final da Taça de Portugal Carol com Ana Capeta a juíza considera falta de Carol sobre Capeta Carol reclama mas a juíza assinalou de imediato entrou ou terá entrado por trás ali na pareceu-me a Lúcia não há um duplo momento em que estão a Carol e a Lúcia não é mesmo a Carol quem toca a Lúcia aparece depois tinhas razão a falta foi assinalada a Carol mas estavam as duas antecipou-se a Ana Capeta mas tocou primeiro nos pés da pressão colegas de equipa da seleção na segunda cá está e Carol na imagem cá está Carol de Costa central goleadora da seleção nacional curiosamente neste Benfica 22-23 ainda procura o seu golo Capeta já tem 7 golos marcados aqui Diana a melhor marcadora do Sporting com 10 internacional também portuguesa elas têm que estar todas em grande forma para o que vem já não falta muito e é já é já no próximo mês não é já no próximo mês é esse playoff de qualificação para o Mundial às portas de uma qualificação histórica será um seria ou será todos desejamos que assim seja um marco histórico para o futebol português a presença pela primeira vez na fase final de um campeonato do mundo feminino está ali tão perto e tão longe porque é preciso ir ao outro lado do mundo para o Conselho e lá estaremos lá estaremos o Canal 11 lá estará com a Maria Ana Oliveira no acompanhamento desse jogo decisivo no acesso ao campeonato do mundo bola para o Sporting e para Bruno Loules está à direita Ana Borges começou à esquerda está à direita pega Alícia bate contra André Bravo recupera Jéssica Silva guarda a bola Jéssica vai soltar soltou em espaço reduzido Andréia Norten Andréia Norten Andréia Norten lá vai Andréia Norten abre bem à esquerda a bola chega para Kike Nazaré vai fazer a fita está na área remata em jeito contra o corpo de Bruno sobra para Andréia Norten já rodou já rodou vai fazer o passe demorou a fazer o passe Andréia Norten tenta a tabulinha com o Catarina Amado estava em posição irregular de fora de jogo e vai recuperar a equipa do Sporting agora foi uma das das poucas vezes em que Andréia Norten não terá decidido bem mas veja essa intranquilidade do Sporting estava a iniciar um lance de ataque acaba por ter ali a Alícia fazer um passe que bate nas costas da Andréia Bravia e dá de imediato uma transição à Jéssica e a Jéssica com um passe só consegue criar uma situação de 4 para 3 superioridade no América para o Benfica atenção ainda não acabou Jéssica na área tira Ana Borges lá estão os internacionais portugueses Ana Borges mete a bola para fora é lançamento para a equipa do Benfica e obviamente Mariana Cabral treinadora do Sporting quer irá agora no intervalo acalmar estas jogadoras falar com elas para que na segunda parte eventualmente deixem outra imagem no fundo que tentem contrariar aquilo que nesta primeira parte não foi possível que é uma esmagadora superioridade do Benfica a situação dominante é que o Benfica consegue criar de forma sistemática situações de superioridade numérica em zonas curtas do terreno situações de 3 para 2 ou de 4 para 3 há sempre uma jogadora extra há sempre uma linha de passe a mais e os jogadores do Sporting vão se desgastando a correr atrás da bola quando a recebem não tem frescura para tomar a melhor decisão Kika linha final tenta ganhar e consegue é de facto está a abrir o livro o ponto semestre de condução de bola de capacidade de passo ainda não marcou é verdade mas está a fazer uma exibição ao seu melhor nível adeptos no estádio da luz cartão branco cartão branco não me percebi do que é que motivou esta ação da Catarina Campos mas é sempre de sublinhar tem a ver com a assistência provavelmente de uma jogadora adversária por parte muito bem por parte das equipas das equipas médicas não sei exatamente qual terá sido o lance mas o mérito será para os dois lados espetáculo fair play espetáculo espetáculo no derby entre o Benfica e o Sporting ali o palmado da Ana Ciberta atenção Kika a bola bate da jogadora do Sporting que vai para lá da linha final é canto para o Benfica fica magoada Kika Nazaré Benfica perto do 4-0 perto do 4-0 mas vamos talvez para os os espectadores do 11 não estão tão habituados a explicar o contexto do cartão branco tem a ver com a sinalização por parte do árbitro de um gesto de fair play de um jogador de um elemento das equipas um ou vários e no caso pareceu-me extensivo às duas equipas médicas pela assistência às jogadoras adversárias portanto uma nota muito positiva de fair play neste tempo ataca o Benfica bola na área do Sporting Benfica à procura do 4-0 lado direito Carol Costa à central tenta ganhar mais um canto agora parece-me que não que é pontapé de baliza para a equipa do Sporting é isso que decide a equipa de arbitragem desfiada por Catarina Campos a Internacional Juíza Portuguesa Carol na imagem vai ser batido pontapé de baliza com veja-se o problema que o Benfica cria pelos linhas de pressão a hesitação que a Ana Siebert e a Marisa Melisa Zanbegovic estavam para bater o pontapé de baliza porque a equipa já perdeu 3, 4, 5 vezes a bola em situações destas e mais do que isso se o Benfica recupera a bola perto da grande área do Sporting muito facilmente cria nova situação lançamento lateral para a Alicia Correa Alicia vai fazer o armaz pé da Ana Borges pé de Claudio Neto pé da Ana Capeta a bola para o calcanhar ali de Claudio Neto acelera a Kika Nazaré roubo de bola de André Bravo volta a recuperar a bola para a Pauleta a bola para a Kika ainda a Kika tira um adversário do caminho 3 de volta dela dá atrás para a Andréia Norton Andréia Norton durou para a Kika Nazaré pode soltar solta o corte foi excelente da Bruna Lourenço senão a bola passava mesmo para a Jéssica Silva a intenção era mesmo solicitar a velocidade da Jéssica bem a Bruna Lourenço a ler a movimentação da aceleração da Internacional Portuguesa e a posicionar-se em pedir que a linha de Kika para a Jéssica explorasse as costas da defesa de esporte Andréia Norton também Internacional Portuguesa é muito difícil enfim se eu fizesse aqui uma radiografia é aquela jogadora que parece quem é mais difícil tirar a bola parece que é a Andréia Norton parece que ela a esconde usa muito bem o corpo para proteger a bola depois tem capacidade de conduzir é a jogadora do Sporting Braga vamos a ver a Ana Capeta a tentar acelerar mas é muito difícil ligar o jogo para já a Rute a Rute Costa está a ter uma primeira parte bem tranquila já estamos no último minuto dos 3 de compensação 2 ou 3 intervenções para desfazer cruzamentos e pouco mais tem sido uma primeira parte bastante sossegada para a Internacional Portuguesa na baliza do Benfica ataca o Benfica a bola para Jéssica Silva Pizu perde o controle da bola não há falta segue o jogo para a equipa do Sporting bom turno ali Claudio Neto para Ana Borges devolução para Claudio Neto cá está a experiente jogadora portuguesa Claudio Neto dá para Bruno Lourenço lateraliza com Melissa Anzambegovic para a sessão grande do Benfica a equipa a subir com Ana Sibert na baliza a Leonina lá na frente para Ana Capeta mas vai ficar a bola de novo na posse do Benfica para o menor excelente que lance ficou para trás a Fátima Dutra que lance de Catarina Amado veio para trás outra vez que maldade Catarina foi para a frente voltou para trás fez o mesmo a adversária que maldade bola para tudo legal Ana Vitória Catarina Amado vai cruzar com Fátima Dutra tira e Melissa pelo cipo não mete para fora para lá da linha final é canto quem joga a tana de Catarina Amado está a ter um jogo à sua medida um jogo com as características que a favorecem notou-se no plano inicial do Sporting que havia a preocupação de colocar Ana Borges daquele lado para evitar que isto acontecesse mas não foi suficiente a Catarina Amado ganhou muitos duelos a Ana Borges ganhou muito espaço nas costas esteve ligada à primeira fase do ascendente do Benfica e continua a ter muito espaço agora só com a Fátima Dutra pela frente fica esta nota cartão branco então para os médicos dos dois clubes porque assistiram uma pessoa na bancada está dada a justificação portanto foi uma assistência de alguém na bancada que não estava bem que não se sentiu bem e os dois médicos acabaram por assistir a essa pessoa e por isso o cartão branco para ambos saímos para intervalo o Benfica está na frente a ganhar por 3 a 0 dois golos de Jéssica Silva um de Ana Vitória já voltamos para a segunda parte ao Derby da Luz entre o Benfica e Sporting até já estamos de volta telespectadores do Canal 11 estádio da Luz em Lisboa Derby entre Benfica e Sporting Taça de Portugal Derby no Femenino entre Águias e Leões terceiro duelo da temporada Benfica a vencer por 3 bolas a 0 dois de Jéssica um da na vitória com Jéssica Silva a fazer aqui o primeiro golo aos 15 minutos no Número do Doura o Benfica dava cor ao grande quarto de hora inicial que fez aqui na Luz conforme dissemos na altura quando o Benfica fez um a 0 já não havia qualquer surpresa a equipa estava a ameaçar o golo já há vários minutos o Sporting com problemas irresolúveis na forma como tentava sair a construir a permitir-se normalmente antecipações do Benfica no caso uma antecipação de Pauleta que é quem conduz a jogada para a finalização da Jéssica e depois novamente a partir da direita desmarcação da Kika primeira fez a Dana Siver recarga da Jéssica recarga da Ana Vitória e finalmente a terceira vez a Jéssica de pé esquerdo marcar o seu segundo golo mais uma vez não havia qualquer surpresa porque estava a ser um jogo de sentido único é verdade que o Benfica durante alguns minutos abrandou um pouco a pressão mas assim continuou na prática até o final do primeiro tempo Jéssica Silva por duas vezes Ana Vitória por uma vez aqui com Pauleta incansável Kika e Ana Vitória a fazer desta forma o 3-0 bola colocada no ângulo inferior esquerdo da baliza do Sporting estávamos no minuto 38 e se a vantagem do Benfica começou a ser desenhada numa recuperação alta da Pauleta a primeira parte fechou praticamente com esse terceiro golo da mesma forma ou seja problemas que o Sporting não conseguiu resolver ao longo do tempo a tentar sair de forma apoiada a partir das centrais mas a questão é que a linha de pressão do Benfica interromper as linhas de passe da Melisa a Zanbegovic para para a Andreia Bravo para a Joana Martins para a Cláudia Neto normalmente o Benfica a conseguir antecipar-se a roubar bola e depois a criar situações de superioridade numérica vai haver alterações no Sporting já estamos a ver aqui a Alicia Correia no banco muito provavelmente não vai não vai a jogo não vai a jogo para a segunda parte vamos ver então quem entra para o seu lugar vamos ver também estava ali a Rita Fontemanha talvez a Xandra Davidson ou estava ali a Xandra enfim aqui a Nicole a Cici a Silvia Rebelo a Marta Sintra chegadoras que estão no banco também do Benfica vamos ver qual é a outra zona do Sporting é incrível que o Benfica não mexa agora a equipa está a ganhar por 3-0 já voltámos a ver os golos a segunda parte vem aí é acesso às meias finais da Taça de Portugal o adversário do Famalicão vai sair daqui e aí na meia final já será a duas mãos primeira mão 15 de Março Benfica ao Sporting com o Famalicão Benfica está a ganhar aqui por 3-0 portanto está a encurtar esse caminho e depois a segunda mão em casa do Famalicão a 30 de Abril vai mesmo a Xandra a jogo Xandra Davidson e será a saída então da Alicia Correia exatamente confirmado está a Carolina Beckert também é Carolina Beckert para a saída de Melissa ah era a Melissa que estava no banco fica exatamente a Melissa a Melissa que estava ali no banco agora já no regresso das equipas portanto está como suplente ali no banco de suplentes mas portanto saiu Melissa entrou a Carolina Beckert não sei se houve algum problema físico com a Melissa mas não foi uma primeira parte bem conseguida de todo é evidente que o problema não passou apenas por ela mas ela quem tinha as maiores responsabilidades da saída em construção por parte do Sporting e muitas muitas vezes os seus passos se esbarraram nos roubos de bola da Pauleta ou da Andrea Norton e por isso a Mariana Cabral a procurar soluções alternativas vai a redefinir a linha defensiva vai pôr a Xandra Davidson também para tentar ligar mais o jogo com a Ana Capeta e a Diana Silva provavelmente baixando um pouco mais a Cláudia Neto vamos já ver para já a Xandra a partir da esquerda também na tentativa de condicionar a influência ofensiva da Catarina Amado Primeiro que me volte um pouco atrás Ana Borges por ser aquilo que é o que representa na equipa na seleção nacional e o peso que tem nas estruturas que representam neste caso o Sporting a aposta para ela começar à esquerda não saiu nada bem à equipa leonina tanto que ela a meio da primeira parte voltou para a direita e é aí que recomeça o jogo ou que começa a segunda parte portanto Mariana Cabral também a reconhecer que aquela ida para a esquerda da Ana Borges não resultou e a reconhecer que o problema se mantém porque a Catarina Amado continuou a desequilibrar até final da primeira parte e por isso também esta colocação da Xandra Davidson uma jogadora de ataque mas que vai naturalmente tentar limitar a participação ofensiva da Catarina Amado Carolina Beckert a jogar como central sua posição natural aqui pela direita a Ana Borges a fixar-se do lado direito vamos ver o que é que o Sporting tem para já uma boa saída com a Ana Capeta para a Xandra o remoto tem jeito e a bola vai para fora a Xandra Davidson com um belo calcanhar de Capeta porque o movimento de rotura ali da Capeta é excelente porque ela perfura vai ali pela esquerda é ela que origina tudo isto melhor lance do Sporting na primeira parte não fez nem nada parecido com este desenho ofensivo mérito para a Ana Capeta faz a diagonal do meio para a esquerda e depois de imediato a tocar de calcanhar a colocação da Xandra Davidson ao posto mais distante sai um pouco por fora mas é o remato mais perigoso do Sporting em todo o jogo tal arrumação também nova no setor defensivo com a Ana Borges a jogar como lateral direita a Carolina Beckert como central à direita bola de Joana Martins para o toque ali de Claudio Neto de novo para Joana veio até Ana Borges agora Bruno Lourenço lateralizou bola para Carolina Beckert entrou para o lugar da Melissa Anza Begovic o Sporting e Mariana Cabral a trocar uma central e também uma jogadora mais da frente com a Alicia enfim mais da frente é como quem diz na prática a Alicia que tinha começado o jogo como lateral direita dá o seu lugar a Ana Borges que tinha começado como estreme esquerda e é para esse lugar que entra a Sandra Davidson são jogadores com características diferentes mas a Ana Borges agora mais fixa como lateral direita neste quarteto defensivo que tem a Ana Borges a lateral direita e a Fátima Dutra à esquerda Kika abre na direita a bola para Catarina Amado vai fazer o cruzamento para ela na área e o corte de Carolina Beckert porque senão a Ana Vitória já estava a morder ali para poder finalizar para o 4-0 subida de novo para o lado direito da equipa do Benfica vamos ver acima de tudo o que é que a Sandra Davidson traz em termos ofensivos para fixar Catarina Amado e impedir os desequilíbrios à direita do Benfica e o que é que a Carolina Beckert dá também para a saída de bola do Sporting se não permite tantos roubos de bola do Benfica em zonas altas do terreno são esses os dois grandes problemas que a Mariana Cabral tentou resolver com esta dupla substituição ao intervalo há pouco uma bela saída de bola da Fátima Dutra condição drible acelerou acelerou mas a Sandra Davidson não percebeu o andamento da Fátima porque ficou atrasada relativamente ao passo se tem disparado se tem arrancado um pouquinho ela está fresca tinha captado aquela bola mas foi uma bela saída de Fátima Dutra e a Ana Ceixa para já a pegar na Sandra Davidson para libertar a Catarina Amado para zonas mais adiantadas como estamos a ver aqui a Catarina Amado a encaixar na posição da Fátima Dutra e é a Ana Ceixa quem descai quase até a lateral direita para condicionar a Sandra Davidson bola para a equipa do Sporting com Ana Borges no atraso para Ana Siebert com a pressão de Chloe Ana Borges em dificuldades dificuldades para o Sporting em sair recupera a Lúcia arriscou de muito longe precipitou-se não foi a melhor opção mas percebe-se também a Lúcia a sentir que o Sporting estava a ganhar alguma confiança conseguiu este roubo de bola a Ana Borges e é daqueles remates que têm muito pouca possibilidade de sucesso até porque a Ana Siebert não estava assim tão adiantada mas no fundo tenta servir para acordar a equipa e impedir que o Sporting ganhe confiança com esta entrada da Sandra Davidson Felipe Papatão treinador da equipa do Benfica recupera a bola Cláudio Neto tenta fugir a Pauleta ainda Cláudio Neto pode dar à esquerda para Fátima Dutra pressão grande de Pauleta grande jogo da Espanhola enorme mexe aquele meio campo corre, corre, corre na procura da bola a roubar a servir a passar a construir tremendo tremenda jogadora bola para Jéssica olha no início do jogo falámos da importância da Cláudio Neto e da prioridade que o Benfica daria ao condicionamento da saída da Cláudio Neto e nesta vez quando ela recebeu a bola aqui na meia esquerda imediatamente três jogadoras a envolverem para não dar espaço e tempo para levantar a cabeça e desequilibrar com um passo dos três tentava dar o toque cabeça Sandra Davidson ali na vitória dá atrás dá a bola para Pauleta Pauleta tem à esquerda Lúcia Alves prefere meter mais atrás para Carol Carol à direita com a Nascença prefere dar mais atrás ainda para Ruto Costa Ruto Costa a tocar muito pouco na bola jogadora guarda-redes do Benfica com pouquíssimo trabalho quase nada durante 50 minutos de jogo que já leva a partida referente aos quartos de final da Taça de Portugal Famalicão já está nas meias finais espera para o adversário Benfica ao Sporting o Sporting Clube Braga estava como vimos ao intervalo a ganhar em casa do Albregaria por uma bola a zero no estádio municipal António Augusto Martins Pereira a equipa do Sporting de Braga também na frente bola para Joana Martins Algo que não praticamente não aconteceu na primeira parte a Joana receber atenção agora esta muda de novo atenção Carolina Beckert ficou para trás Jéssica e Ana Borges quem vê resolver o problema foi a exceção de confiança da Carolina Beckert a tentar tribular a Jéssica roubou a bola e de imediato a criar uma situação de dois para um depois não foi muito rápida a solicitar a Kika na direita e deu tempo a Ana Borges para vir recuperar mas mantém-se aqueles erros que o Sporting não pode continuar atenção Ana Vitória ainda Ana Vitória vai fazer isso é tudo fácil no voo da Águia com Ana Vitória a pizarre e o fãzera brasileiro 16º gol na temporada em todas as competições aí vão 4 mais um roubo de bola em zona alta do Benfica estamos a ser retitivos mas o jogo também está a ser nesse particular o Sporting deu sinais nos primeiros 5 minutos tem melhorado um pouco com a presença da Xander Davids na esquerda mas rapidamente a voltar a cometer os mesmos erros na saída um primeiro aviso com a Jéssica a criar aquela oportunidade e agora aqui trabalho em condução da Andrea Norte cruzamento e a Ana Vitória a ganhar a antecipar-se a Bruno Lourença a conseguir uma recepção orientada e depois a antecipar-se a Carolina Becker daqui num momento entre as duas centrais a ganhar a frente à Bruno Lourença e depois a impedir que a Carolina Becker fizesse o desastre de finalização com a parte fora do pé direito sem hipótese para a Ana Silva continua a superioridade anunciada do Benfica Há show de bola na equipa do Benfica frente aos rivais Sporting é um jogo que para as rivais e para qualquer rival em qualquer escalão em qualquer modalidade é sempre duro quando os números começam a atingir proporções volumosas é o caso 4-0 para o Benfica falhas atrás de falhas Becker e vir mais um ainda Kika puxa para dentro ainda Kika tanto espaço Catarina Amado a defesa da Ana Silva o Sporting enfim pensava-se às vezes que o intervalo poderia fazer bem à equipa veio o gol durou 5 minutos durou as melhorias ao intervalo e de facto são erros atrás de erros bom, isto a Mariana Cabral não consegue controlar e estancar uma equipa que erra e volta a errar constantemente esta é só já a fase final do lance a Fátima Dutra ainda a conseguir juntamente com a Carolina Becker impedir o remate da Kika mas muito espaço muito tempo para as jogadoras do Benfica procurarem a finalização a Andrea Norton a Catarina Amado e a Ana Silva conseguiu impedir mais um gol aqueles 5 minutos em que o Sporting mostrou alguns sinais de melhoria com a Sandra Davidson especialmente mas rapidamente a equipa a perder outra vez o meio-cão Kika à direita atenção a Andrea Norton no corte de Fátima Dutra parece-me também que algumas jogadoras do Benfica já estão a sentir as facilidades do jogo e estão muitas vezes a procurar as soluções que não são as mais práticas já estão a procurar adornar um pouco o lance talvez com um placar mais nivelado a equipa fosse mais objetiva na exploração de alguns destes erros do Sporting não estão a dar golo por pouco voltou aquela intranquilidade que foi patente ao longo de toda a primeira parte do lado do Sporting estamos com 9 minutos na segunda parte no Estádio da Luz o Benfica vai goleando o Sporting por 4-0-2 de Jéssica 2 de Ana Vitória e o Sporting ou se concentra ou acerta ou pode sair daqui da Luz com uma goleada daquelas porque o Benfica está altamente motivado e não parece querer tirar o pé do acelerador porque continua de facto muito envolvida a equipa do Filipe Patão com muitos erros na equipa do Sporting há derbies assim em que de facto o desequilíbrio é muito forte este é um dos exemplos o Benfica a fazer aquilo que faz ou tem feito a todos os adversários a nível interno que é vai para cima e não deixa respirar e ganha com facilidade também hoje frente ao Sporting está a ser assim sim mas Alexandre nós falámos no início do jogo havia ascendente recente do Benfica 4 vitórias nos últimos 4 derbies mas não me lembro de um derby com uma diferença tão grande é verdade que já houve resultados desnivelados é verdade que por exemplo o Sporting na última vitória venceu o Benfica por 5 a 1 5 a 1 exatamente mas não foi um desnivel tão evidente como o que estamos a ver entre estas duas equipas eu não me lembro pelo menos já houve derbies com desfechos desnivelados mas nem é tanto pelo que está a acontecer no marcador é pelo que está a acontecer em campo e o Sporting está a cair outra vez naquele para além dos problemas de ajuste as qualidades do Benfica está a cair também do ponto de vista anímico do ponto de vista emocional a cometer erros olha como agora este ano a 6 é uma raridade do lado do Benfica a Joana Martins a conseguir uma recuperação alta mas depois Catarina Amado intercepta na linha de passo quando a bola chegava a Xandra Davidson chegou a bola a Ruto Costa também a bola vem para Andréa Norton os adeptos estão a gostar da exibição da equipa do Benfica Andréa Norton soltou para Ana Vitória lá vem o Benfica outra vez a velocidade da brasileira mete o pato passa em profundidade para Jéssica está a dar linha de passo a Chloé a bola vai para lá chega a Chloé não chega o movimento é bom porque Jéssica percebe no lado contrário vem a Canadiana a chegar o design é perfeito a execução nem tanto sai um bocadinho de força a mais no cruzamento da Jéssica mas todo o contra-ataque o passo em profundidade para a arrancada da Jéssica e o cruzamento ao segundo posto para a Chloé é tudo bem pensado e bem desenhado 12 minutos na segunda parte Lúcia Alves está queixosa é que esta dividida com a Ana Capeta consegue ganhar em velocidade fica para trás a Lúcia Alves depois há ali um choque o lance prosseguiu depois com a Diana Silva a tentar pressionar a Carol mas está ali queixosa parece-me da da zona da passia do lado direito partida interrompida no estádio da Luz moldura humana assistindo ao derby protegendo ali do sol também e Mariana Cabral a imagem do desalento treinadora do Sporting tentou uma dupla substituição ao intervalo identificou dois problemas que eram a saída à partida das centrais da intranquilidade da Melissa Azanbegovic e as liberdades que a Catarina Amado estava a ter para se incorporar no ataque tentou resolvê-los com a entrada da 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 Xandra Davidson e da Carolina Becker durante 5 minutos a equipa melhorou um pouco mas rapidamente voltou aos mesmos erros e está outra vez à derrida esta pausa para a assistência à Lúcia Alves pode ajudar o Sporting a estancar este período de desnorte e entretanto já várias opções de banco por parte da Mariana Cabral nesta altura já não será tanto reentrado na discussão da eliminatória da discussão do resultado as jogadoras do Sporting se sentirão seguramente que isso já não será viável mas pelo menos melhorar o rendimento reentrar no jogo encurtar distâncias tentar pelo menos equilibrar a segunda parte até uma vitória parcial no segundo tempo já teria impacto positivo para o que aí vem da temporada enquanto a presença na taça essa parece irremediávelmente comprometida com estes 4 golos de vantagem Cláudio Neto para Fátima Dutra há pouco vimos a Mayara News a brasileira que se estreou recentemente com a camisola do Sporting e jogadora do Internacional do Brasil ali capseamento de Diana para Ana Capeta tira a equipe do Benfica e vinha também a Brenda Pérez a espanhola Ana Borges a cruzar é de Rute segurou Rute Costa sempre à procura sempre o passo aqui para o lado direito normalmente é a preferência da Rute passe-lindo com a mão para o lado direito onde a Catarina Amado costuma acelerar desta vez quem faz a recepção é a Kika um pouco mais pausadas as saídas do Benfica é natural depois do quarto golo do segundo golo da Ana Vitória já não há grandes dúvidas sobre o desfecho da partida e o Benfica vai gerir os acontecimentos Pauleta mais um grande passo a bola para Cló é tira cruzamento grande a Kika não chega a bola vai para lá da linha final Fátima Dutra em que está na linha em Kika Nazaré é pontapé de uma lisa para a equipa do Sporting vamos às substituições Joana Martins sai e entra a Brenda Pérez será a troca direta no meio campo e a saída da Andréa Bravo a mais jovem das jogadoras em campo Joana Martins e Andréa Bravo saem entram Brenda Pérez e Mayara News esta Mayara News tem um leão tatuado no braço esquerdo jogadora brasileira chegou há pouco tempo enfim chegou esta recentemente ao Sporting estreou-se até recentemente acinalamos a estreia dela aqui no Canal 11 e a Luísa Nogueira já falou com ela aí está o leão não dá para ver bem mas ali no braço esquerdo tem esse leão tatuado no braço esquerdo vamos ver se o Sporting consegue resolver o problema que está identificado desde os primeiros minutos da partida e este sofrimento da Bruna Lourenço a mostrar isso mesmo a equipa a partir dos pontapés de baliza tem muita intranquilidade com a bola dominada e normalmente perde com muita facilidade para o seu adversário por isso o Benfica está sistematicamente a ganhar a bola de frente para o jogo bola para a equipa do Benfica na vitória que passa o corte de Carolina Beckert não deixou a bola chegar até que o Leila Cássio agora Bruna Bruna Lourenço a ficar com a bola deu até Ana Siebert vai Ana Capeta tentar evitar que a bola consegue fazer a fita tentava pelo menos a Lúcia Alves é a última a tocar na bola é lançamento para a equipa do Sporting quarto de hora da segunda parte Benfica fez um golo já nesta segunda parte neste segundo tempo saiu com 3-0 para o intervalo já marcou na segunda parte de novo por Ana Vitória estávamos a ver o corte da Carolina Beckert depois de mais um grande passe da Ana Vitória entrava nas costas mas muito bem a central do Sporting é rápida a reagir e é impedido que a bola chegasse a ter se tivéssemos escolher a melhor em campo até o momento Pauleta está a fazer o jogo jogo tremendo aqui que está também a abrir o livro mas a Pauleta na recuperação de bola na agressividade que imprima o meio campo do Benfica está a ser uma exibição de mão cheia bola para a Jéssica não são as únicas o problema para o Sporting é que há muitas jogadoras Benfica a jogar a um nível altíssimo hoje já identificámos aqui que identificámos a Pauleta a Catarina Amado muito bem também a Jéssica muito confortável com o espaço que tem pela frente a Andrea Norton também muito difícil de bater enfim muitas jogadoras a um nível próximo do seu melhor ao contrário do que acontece com o Sporting posse favorável à equipa do Sporting para a Ana Siebert aqui está a norte-americana tenta chegar a Catarina Amado atenção mau corte agora da jogadora do Benfica vai a Diana Silva vai com o Carol central a proteger a avançada do Sporting e da Diana o remato bola sai para Claudio Neto corte de Lúcia Alves e a Andrea Norton acaba por resolver mas Catarina Amado já tinha apitado olha e deixa-me destacar esta recuperação defensiva da Ana Vitória foi ela quem foi dobrar ali a Carol Costa a Carol aguentou muito bem a velocidade da Diana obrigou a perder algum tempo para se enquadrar com a baliza e no momento em que a Diana cortou para o lado direito vamos rever aqui bem a Sandra Davidson a ganhar este é um aspecto importante da entrada da Sandra Davidson a equipa melhorou com ela vamos ver aqui a Carol em cortar e depois a Ana Vitória vai chegar a tempo para fazer o quadro aqui está Diana Silva também nasce este lance com o perigo que teve também de uma ação menos conseguida da Catarina Amado que é outra das grandes jogadoras na partida de hoje foi a Sandra Davidson que conseguiu ganhar o duelo e a partir daí libertar a velocidade da Diana nas costas é uma raridade nós sabemos como a Diana é uma jogadora rápida mas a forma como o Sporting não está a ser seguro na posse de bola não tem permitido tirar partido dessa capacidade de aceleração da sua atenção bola favorável a equipa do Sporting Cláudia Neto pode dar na direita para Ana Capeta está na área a Sandra Davidson mais atrás a Cláudia o passo corte de Ana Ceixa insiste ainda a equipa do Sporting o cabeceamento da Sandra Sporting finalmente aparecer e a conseguir chegar na área do Benfica e a criar alguma perturbação às áreas duas raridades em minutos sucessivos primeiro a Diana Silva a receber com um espaço na frente depois a Cláudia Neto a receber à vontade sem pressão e com tempo para soltar na direita para Ana Capeta bola para Kike Nazaré com o Maiara Nesse à falta da brasileira Maiara a fazer falta sobre a jogadora do Benfica livre favorável à equipa de Filipe Patão Benfica quem postou recentemente Lara Pintacilgo ao Torriense viu sair Maria Negrão também para o Fumalicão tem de fora Daniela Silva Amélia azarada Amélia e Valéria Cantuari e o Sporting com jogadoras de fora como Joana Dantas Maria Ferreira Mariana Rosa Vera Seed que estão também de fora do jogo de hoje ataca ao Sporting pelo lado direito Ana Capeta tira cruzamento grande área à procura de Ana não a bola vai na meia lateral alguns cuidados para Ruto Costa porque enfim ficou na dúvida se a bola saiu ou não sim mas penso que tinha o lance controlado fixou-se no posto e a partir daí acompanhou a saída da bola cruzamento da Ana Capeta sem a precisão desejada no momento em que o Benfica vai mexer saída da Andréa Norte belíssimo jogo da Andréa Norte entrada da Andréa Faria Andréa por Andréa troca no meio-campo não me parece que vai haver muitas muitas mexidas e a saída da Ana Vitória também para é o cheiro é para a entrada da Cris Cris ofensiva enfim as características das jogadoras do meio-campo estamos a ver aqui uns momentos altos da Ana Vitória dois golos e uma grande exibição mas eu diria que em termos de aplausos Ana Vitória a repartir com a Andréa Norte porque a Andréa Norte não sendo tão notória a influência no jogo não marcou é verdade mas fez também uma exibição de mão cheia Andréa Faria e Cristi o cheiro entrando para os lugares de Andréa Norte a Ana Vitória 20 minutos segunda parte 4-0 para o Benfica Sporting quiçá atravessar a viver o melhor período do jogo sim é o período em que as coisas estão um pouco mais equilibradas o Sporting já teve uma ou duas aproximações à grande área do Benfica não conseguiu ainda criar situações claras de gol a melhor situação terá sido mesmo aquele remato da Xandra Davidson logo no início da segunda parte mas pelo menos não está a ser tão sistematicamente empurrado para a sua grande área vamos ver se a Branda Pérez e a Mayara conseguem pegar no jogo um pouco mais dar mais consciência ao meu campo temos aqui a comunhão da Ana Vitória com os adeptos do Benfica dois golos e uma grande exibição para a número 10 Bola para Catarina Amado tenta fazer o drible a Fátima Dutra a bola sobra para Bruna Lourenço central da equipa do Sporting passo frontal baixa ali a Dena Silva recupera Cristi o cheiro deu a bola para Lúcia Alves outra vez para Cristi o cheiro chega Pauleta na dividida com a jogadora do Sporting melhor agora a jogadora do Sporting lançando longo para a Diana Silva sai da baliza Ruto Costa e resolve o problema importante para controlar a profundidade da Ruto Costa numa altura em que as centrais estavam muito adiantadas e a Diana Silva tinha espaço nas costas bom trabalho da Brenda solicitar a velocidade da Diana tem só bola para a Jéssica pode fazer tira a guarda-redes do caminho espera por alguém na passada era Kika o corte de Mayara News a bola para lá da linha final a brasileira empurra para lá da linha a Mayara é canto para o Ifica e outra vez a Jéssica aqui o passo da Kloé não está a fazer das exibições mais deslumbrantes a Kloé mas aparece espaços para mostrar toda a sua qualidade aqui a coordenação com a desmarcação da Jéssica é muito boa a ideia da Jéssica era fazer uma assistência para a Kika mas a Mayara recuperou bem vemos aqui o trabalho da Ruto Costa sobre a Diana Silva a dobrar as suas centrais e a sair a jogarem o professor atenção ao queito batido balonário corte de novo de Mayara vai no jogo Mayara nas condições difíceis desta partida pelo menos a mostrar capacidade física para ganhar algumas divididas e dar ali um apoio importante acho que pontapé de canto favorável à equipa do Benfica bola batida na área o corte a bola sobra à direita para Karol ainda Karol o remate para a defesa de Ana Silva é a zona predileta da Karol Costa nas bolas paradas normalmente ela fica ao segundo posto bem para trás para trás até da linha da pequena área como vemos aqui e normalmente as bolas de sobra vão ter com ela marca muitos golos assim esta época não marca não tem marcado como já o referiste mas quer na seleção quer nos seus clubes é uma das suas assinaturas esta movimentação da bola parada esta é ela Karol bola à esquerda para Fátima Dutra em frente ao banco responsáveis da equipa do Sporting onde está Mariana Cabral à Suriana que comanda a equipa leonina abertura de Capeta lá para o outro lado era para Xandra Davidson o corte de Lúcia Alves a bola sega até Kloa esta é Christy o Sheib a nigeriana outra vez para Lúcia Alves sai facilidade de jogar pé esquerdo pé direito no lateral intercepta aqui a Maiar a bola superando a Capeta pode dar para Diana ainda a Capeta faz o drible atrapalhou-se e faz falta não conseguiu dar a bola para Diana que estava em condições de poder finalizar demorou muito a Ana Capeta há um erro parece-me da Lúcia na saída a Ana Capeta aqui vamos ver a Lúcia perde a bola e depois aqui boa recuperação da Maiar demorou a decidir a Ana Capeta e depois quando tentou colocar na Diana acaba por derrubar a Carol Costa e fazer falta ofensiva aqui nas costas da Carol falta evidente da Ana Capeta oportunidade clara para o Sporting de um erro de saída e aqui muito interessante este plano da Catarina Campos em conversa com a Ana Capeta a Catarina Campos conhecem a jogadora a personalidade da jogadora é isso que eu ia dizer é importante e é importante também num derby até com estas características não permitir que a frustração venha ao de cima a Ana Capeta já tem um cartão amarelo e a Catarina Campos conhecendo bem as jogadoras dos dois lados a recomendar cabeça fria avançada do Sporting não quer já agora terminar quer terminar este jogo sem expulsões não há razão para isso agora sai um cartão amarelo para a André Faria que é a entrada dura sobre a Fátima Dutra exatamente então é André Faria a ver aqui a cartolina amarela com a Catarina Campos Alexandre estávamos a falar há pouco da dupla substituição do Benfica das entradas da André Faria e da Crisio Che para os lugares da Andréa Norton e da Ana de Vitória e tu estavas a deixar em aberto o que é que iria mudar no meio campo parece-me claro que o Benfica transformou também por força da diferença que se registra no marcador transformou aquele 1-3 em que tinha a Pauleta claramente atrás da Ana Vitória da Andréa Norton e da Kika transformou num 3-1 porque tem praticamente a Andréa Faria e a Crisio a jogarem na mesma linha da Pauleta deixando a Kika Nazaré mais próxima da Jéssica e da Cló portanto é uma transformação num Benfica um pouco mais recuado nas suas linhas mais próximo do 4-3-3 atacou o Benfica a bola para Cló ela caça o drible a meia-ara soltou para Kika e era a devolução para Cló a bola chega até a Ana Siebert podemos dizer que a Ana Siebert não tem até ao momento qualquer responsabilidade nesta placar desnivelada tem feito os possíveis para impedir golos do Benfica tem algumas vezes mergulhado bem agora aqui está com um problema que é comum também a das suas centrais a posição do jogo como o pé não está nada seguro e isso permite ao Benfica manter este ascendente mesmo baixando baixando a pressão o Benfica não está tão pressionante tem 3 jogadoras de meio campo agora mais recuadas a Cristi o Pauleta e a Andréa Faria já não jogam tão ali em cima mas ainda assim continua a ganhar um número alarmante de bolas altas do ponto de vista do Sporting obviamente a liga o Benfica a ganhar bola atrás de bola naquela entrada da grande área parecem ser mais as jogadoras do Benfica sai agora o Sporting com o Maiara News a recuperação da bola de Carol vai lá para a lenta Carol fica com ela ainda Carol levanta a cabeça ela vem a central da equipa do Benfica e deu para a Andréa Faria Benfica à procura do segundo troféu na Taça de Portugal tem uma conquista o Sporting tem 3 o 1º de Dezembro é a equipa que mais vezes ganhou a Taça de Portugal 7 vezes bola para Catarina Amado corte de Fátima Dutra bola para o Benfica lado direito para Catarina Amado aí está aqui é o lance individual de Jéssica vai entrar vai entrar a Baísa parece é Baísa 16 anos até saída de Ana Capeta com o Barel é aquela conversa da Catarina Campos era a passageira algo que poderia ser ainda tornar a situação ainda pior para o Sporting além de mais Ana Capeta que fez um jogo de grande desgaste de grande entrega correu muito pressionou muito nem sempre da melhor forma mas entregou-se por completo ao jogo estava provavelmente já muito esgotado deixa-me dar então a nota para a entrada da Maísa a jogadora mais jovem de toda e já várias jogadoras jovens foram lançadas nesta partida quarto jogo com a camisola de Sporting 16 anos apenas uma jogadora que pode atuar como lateral e como extremo sai agora uma falta dura para a Carol Catão Maral Catão Maral para a central do Benfica derruba Diana Silva sendo que a Maísa faz o quarto jogo na equipa principal porque ela já tem mais na equipa B do Sporting é já internacional portuguesa jovem assistimos aqui à estreia dela nas seleções à Maísa Leonete porque ela é Leonete mas gosta de ser tratada por Maísa aqui fica Leonete Correa a primeira vez que a tratamos foi para o Leonete era a ficha de jogo depois logo soubemos que ela gostava de ser tratada por Maísa é jogadora rápida pode jogar como lateral pode jogar como ala nesta altura entrou para a ala esquerda tem a Diana Silva a partir da direita mais um bom passo da Xandra Davidson o Sporting melhorou com a Xandra pelo menos passou a ter um pouco mais de presença ofensiva atenuou um pouco a diferença embora a superioridade do Benfica continue a ser vivida ponta pé livre favorável à equipa do Sporting Fátima Dutra de pé esquerdo vai por cima passa o perigo é ponta pé de baliza para a equipa do Benfica controlou a trajetória da bola a Ruto Costa com intenção agora este tomate da Fátima junto à trave a Ruto leu a trajetória e percebeu que ela iria sair por cima há pouco então mais uma capacidade para acelerar com a Diana Silva pela direita depois de um bom passo em profundidade da Xandra Davidson Sporting a aproximar-se da área da equipa do Benfica ainda com o Breda atirar o cortamento para o Nari de cabeça vai para fora boa chance para o Sporting que isso é mesmo a melhor oportunidade até o momento eu acho que há duas coisas que estão a conciliar nesta altura não só o Benfica está a atenuar um pouco a pressão o que é natural mas também com a Brenda Pérez e com a Xandra Davidson do Sporting está a ter mais capacidade de passe com a parece-me que a meia também acrescentou alguma capacidade de choque e por isso as coisas estão um pouco mais equilibradas a equipa está melhor do que na primeira parte embora ainda muito longe de poder equilibrar o jogo Jéssica Silva estava a dar a fazer a pôr a cabeça em água a Carolina Beckert mais uma recuperação da Pauleta não perdi a conta a número 21 da equipa do Benfica Pauleta enorme jogo da Espanhola bola aqui para a Catarina Amado ela que já está há tantos e tantos anos em Portugal ainda Pauleta intercepta quase interceptava ali a Xandra Davidson a bola vem para Lúcia Alves deu na esquerda para Chloé lá a Cássia lá vem a Canadiana pode soltar para Cristian Sheba a Nigeriana ainda Chloé atrás Lúcia vai para a área Jéssica está lá o corte de Dutra e o segundo corte da equipa do Sporting recupera de novo Pauleta mas depois recupera e tem esta qualidade de passe Catarina Amado a cruzar o cabeceamento dará do defesa que dá o gol da equipa do Benfica tudo começa em Pauleta roubo abertura cruzamento finalização 5-0 5-0 e mais um golo com origem na Pauleta eu tinha estava-nos a falar há pouco se fosse para escolher a melhor em campo não seria fácil porque há muitas exibições de altíssimo nível a Andréa Norten muito bem a Kika muito bem na vitória Jéssica com dois golos cada mas a Pauleta está a ganhar terreno nessa distinção parece-me absolutamente tremendo aqui este passe para a Catarina Amado a recuperação e o passe de imediato a Catarina Amado fez um cruzamento muito bom e a entrada da Rist para a finalização de cabeça Ana Sieber por pouco ainda conseguiu evitar mas é mais uma grande jogada coletiva exibição tremenda da Pauleta é de manual que a número 21 do Benfica está a fazer e mesmo baixando um pouco a intensidade mesmo permitindo algum crescimento ao suporte a superioridade do Benfica continua a ser evidente muito festejado este golo por parte da Christie muito boa a entrada de casa primeiro golo na temporada para a Christie ela ainda não tinha marcado em 22 jogos que fez ao 23º marca e Pauleta Pauleta merece este destaque da nossa realização Pauleta merece este destaque o Sheiber faz o 5-0 e o primeiro a conta pessoal e bem assim sim a Silvia Rebelo para entrar vamos ver talvez a Carol viu o cartão amarelo há pouco será uma das centrais o árbitro dá penalti para o Sporting parece-me que a Christie tocou na bola mas enfim está decidida pela Catarina Campos ao saliar Ana Lloyd ao saliar da juíza Catarina Campos é penalti para o Sporting em minuto 78 não a juíza parece-me que reverte a decisão vamos rever aqui o trabalho da Xandra parece-me que a Christie aqui faz desarmo limpo é desarmo limpo é lance aqui é ao saliar é ao saliar que terá dito a árbitra principal que não era a grande penalidade não é? é desarmo limpo é porque a juíza a juíza dá penalti a árbitra principal dá penalti mas é ao saliar que depois lhe diz olha que não que o quadro foi limpo é e a ponta pé de canto portanto para manter para manter o critério exatamente o tapé de canto e é bem decidido volto a dizer antes da repetição fiquei com a sensação que a Christie tinha conseguido o desarmo de carrinho e depois a árbitra auxiliar confirmou isso mesmo retificando a decisão da Catarina Campos evitado um erro portanto nota positiva para a pista Catarina Campos árbitra da partida aqui foi o toque de cabeça de Maísa e cartão vermelho agora aqui um momento de descontrolo sim este é um descontrolo emocional de uma treinadora treinadora expulsa Marina Cabral é que se é o lance na área não tem razão não há motivo para poderá haver outras situações a provocar este debaço mas acima de tudo é descontrolo emocional da Marina 5-0 na casa do rival mexe com com os jogadores com as jogadoras com os treinadores com as treinadoras mexe porque é derby 5-0 é de facto uma dose é mão cheia e vamos ver Catarina Amado já concluiu o ressuscino a assistência e a bola vai para fora a Benfica perto de fazer o 6-0 obviamente até pode ter razão tem que ter noção a Marina Cabral enfim ao nós não ouvimos o que disse terá dito até porque a quarta árbitra está ali perto também a Mafalda Antunes e portanto a juíza veio de lá e mostrou-lhe o cartão o cartão vermelho voltando ao jogo mais uma transição muito rápida do Benfica a Jéssica aqui a tentar finalizar pé esquerdo não era o pé mais fácil para esta conclusão acaba por não conseguir enquadrar o remate mas mais uma aceleração da Catarina Amado na direita grande exibição do Benfica mesmo com uma segunda parte menos um pouco menos intensa ou pelo menos com períodos mais de pausa mas também do ponto de vista emocional o Sporting vai tendo cada vez mais dificuldade para remar contra esta esta marea absolutamente sufocante e vem aí mais alterações do lado do Benfica três alterações já preparadas está a marca cinta Kika Kika a finta Kika a abertura Chloé chutou o pé esquerdo para a defesa de Ana Silva e ainda melhores opções a Chloé não está a fazer uma exibição com a eficácia que nos habituou que tinha a Lúcia Alves e a Criscio Sheba a darem boas linhas de passo à esquerda tem a ver com o diálogo com a quarta árbitra com a quarta árbitra na falda Antunes enfim está apenas uma uma nota menos 5 ou 5 0 o marcador tão desnivelado já está contado vamos continuar a concentrar-nos no que se passa em casa 4-8-9 quem vai entrar a Silvia Rebelo a Marta Sintra e a Nicole Reis e deixa-me só dizer também que tu falaste há pouco desse desse momento alto da temporada para o futebol português e digo para o futebol português no seu todo não me refiro apenas ao futebol feminino esse ponto alto da temporada que tem a ver com o play-off de qualificação para o Mundial essa tentativa de presença inédita num campeonato do mundo por parte da seleção e estamos obviamente a ver aqui muitas internacionais em ação e também por aí será importante vimos já várias vezes nos planos da realização o Francisco Neto selecionador nacional na bancada obviamente a acompanhar este jogo e no logo muitas jogadoras a darem nota positiva do seu momento de forma importa prolongá-lo até fevereiro então para esse momento decisivo saídas da Chloé saída da Carol já tinha cartão amarelo lógico também Chloé Lacazze Carol Costa e a Pauleta que faz uma exibição não a Pauleta vai só dar a braçadeira a Pauleta dá só a braçadeira a Cici Chloé foi a que esteve um pouco menos ela queria marcar mas é bom sinal ver que os jogadores continuam a procurar objetivos mesmo num jogo que já está decidido há muito tempo e portanto recapitulando saídas mantém-se a Jéssica até final saem a Kika e a Chloé na frente agora a Nicole a Nicole Reis a Marta vai jogar sobre o lado direito é e saíram duas das quatro amareladas porque quer a Carol quer a Chloé tinha o amarelo André Faria e Catarina Amado mantém-se em campo atenção Marta Sintra bola na área e Jéssica acaba por acertar mas a bola vai para fora é ponta penaliza está a ser dado o número de adeptos no estádio não conseguimos perceber novo recorde assistência 15.032 bate o recorde de maio passado também na luz recorde que o recorde absoluto permanece com 15.204 no derbi solidário por Moçambique em março de 2019 no Restelo 15.204 e hoje 15.032 mais dos que 14.221 em maio de 2022 novo recorde assistência na luz no Benfica Sporting no futebol feminino em Portugal recorde no futebol feminino em Portugal recorde para os jogos oficiais há esse registro então também desse tal jogo no Restelo o primeiro verbi embora não oficial o jogo de caráter solidário mas será também um registro que muito em breve vai cair acreditamos porque o crescimento do futebol feminino em Portugal é uma realidade imparável e fica então esta nota pela primeira vez 15.000 espectadores a barreira dos 15.000 espectadores num jogo de futebol feminino a ser ultrapassada no estádio recorde adeptos no estádio do Luz assistindo a Benfica e Sporting mais de 15.000 a bola para Nicole lá vai a brasileira entrada da área Marta Sintra chutou pé direito vai para fora é pontapé de uma lisa para a equipa do Sporting e agora minutos finais vamos ver do lado do Sporting se há capacidade emocional para de alguma forma ainda retirar alguns dos objetivos parciais é muito difícil a equipa não acentuar o desânimo vendo o jogo aproximar-se vendo o marcador tão desnivelado vamos ver também se do lado do Benfica as jogadoras que entraram têm ambição para manter de alguma forma a pressão a história do jogo está contada o Sporting melhorou um pouco não renego essa ideia melhorou um pouco as entradas da Xandra Davidson e da Branda Pérez mas não o suficiente para nivelar o jogo com o Benfica que já em condições normais tem uma profundidade de plantel que eu acho que não tem paralelo com qualquer outra equipa em Portugal mas que ainda por cima hoje jogando praticamente na máxima força teve muitas muitas jogadoras a jogarem ao seu melhor nível e daí a construir o resultado mais desnivelado em deles pontapé livre favorável a equipa do Benfica equipa com 10 jogos na Liga dos Campeões uma equipa com um andamento diferente comparativamente ao Sporting em termos individuais um plantel muito mais valioso e aqui espelhado neste 5-0 à procura do 6-0 atenção Marta e a bola ainda raspa na trava e pode-se de Marta Sintra fazer o 6-0 para o Benfica e a Marta estava ali a reclamar a dizer que é uma jogadora do Sporting que ainda toca na bola não é assinalado fora de jogo e parece-me que não está ali parece-me que Ana Borges está momentaneamente à frente da Marta no momento do passe não sei se há toque ou não para todos os efeitos é considerado contrapés há toque sim agora nesta repetição fiquei com a ideia que ainda ali um toque ligeiro oportunidade flagrante para a Marta continua a ser o Benfica a estar mais perto a 4 minutos dos 90 Benfica a vencer por 5-0 2 de Jéssica 2 de Ana Vitória 1 de Cristio Cheibe nesta goleada para os quartos final da Taça de Portugal Benfica que irá afrontar o Famalicão primeiro em casa depois fora 15 de Março 30 de Abril nas meias finais da Taça atenção que no Seixal quarta-feira estas equipas voltam a encontrar-se para a primeira mão das meias finais da Taça da Liga atenção Marta defesa da Ana Ciber Tanecar de novo 6-0 para a equipa do Benfica as duas jogadoras recém-entradas a Nicole e a Marta a combinarem e a darem mais uma possibilidade de finalização já o disse a Ana Ciber sofreu 5 golos mas não tem responsabilidades diretas em nenhum deles é verdade que tal como as suas colegas teve algumas dificuldades na saída a saída a pés mas ainda assim evitou mais um punhado de lances de golo para a segunda aqui está a Ana Ciber na imagem a Luísa Nogueira também jornalista do Canal 11 no Estádio da Luz para obviamente depois do jogo registar e trazer as declarações das protagonistas com goleada do Benfica com apuramento para a meia final da Taça de Portugal as equipas vão voltar a jogar na quarta-feira mas para as meias finais da Taça da Liga aí a dois jogos hoje é só o jogo é eliminar o Benfica vai seguir em frente o Sporting vai ficar pelo caminho para a rua com o cartão vermelho já foi a treinadora do Sporting Mariana Cabral expulsa pela juíza Catarina Campos depois de se ter dirigido de modos que não tendo nós escutado foram para a equipa de arbitragem incorretos ao ponto de merecer a expulsão da treinadora Mariana Cabral bola para Silvio Vermel no atraso para Ruto Costa à direita Ana Seissa o jogo caminha para o fim ataca ao Benfica vai chegar Bruno Alonense com Nicole Reisler a bola vai para fora é lançamento para o Benfica é esse o facto de haver outro derby na quarta-feira reforça também a ideia de que costuma-se dizer que para a curiosidade a curiosidade de perceber como é que as duas equipas vão lidar do ponto de vista emocional com este resultado do lado do Sporting a necessidade de limpar a folha e partir para outra realidade do lado do Benfica a necessidade de baixar um pouco os níveis de entusiasmo e ter a clarividência de perceber que não será sempre um jogo tão desnivelado como foi esta tarde e costuma-se dizer no futebol os protagonistas dizem muitas vezes é uma velha máxima quando sai-lhe um jogo derrotado é pensar já no jogo seguinte ora neste caso o jogo seguinte é de novo entre as mesmas equipas e quando há um desnivel tão grande para o Sporting para a equipa leonina no seio da equipa Sportingista quer rapidamente deixar outra outra imagem no próximo jogo será muito pouco tempo pelo menos bater as diferenças que existem entre plantéis muito pouco tempo para trabalhar alguns aspectos táticos para mudar o que aconteceu hoje aqui houve vários problemas de supremacia do Benfica identificados muito cedo mas acima de tudo recuperação emocional e também muita curiosidade para ver em relação ao 11 não só pelo desgaste provocado por este jogo mas também pela resposta que algumas jogadoras saídas do banco deram deram esta tarde muita curiosidade para perceber por exemplo se Brenda Pérez e Alexandra Davidson vão começar o jogo do lado do Sporting muita curiosidade para ver se por exemplo Nicole será uma jogadora com possibilidade de iniciar e dar outro tipo de dificuldades à defesa do Sporting enfim muita curiosidade para o próximo derby este já está já tem a história contada apuramento justíssimo sem margem para dúvidas supremacia evidente do Benfica recorde de assistência em jogos oficiais em Portugal apenas 3 minutos de compensação não há muito mais para contar atenção bola para a área do Benfica Pedro Alegri e João Mateus são agora os treinadores adjuntos de Mariana Cabral que orientam a equipa quem está ali de pé é o João Mateus é ele que está a assumir o comando da equipa em termos de treinadora adjunto do Sporting com a expulsão da treinadora bola para Ana Siebert olha a Maiara também em condições difíceis também mas pareceu trazer alguma capacidade de ter bola ao meio campo do Sporting também é outro jogador que obviamente será candidato à titularidade a curto prazo só mais um só mais um pediam os adeptos no estádio da Luz pedindo à equipa de Filipe Patão mais um golo nesta goleada frente aos rivais 3 minutos de compensação resultado feito e ali está João Mateus adjunto dando a bola a Fátima Dutra para que o Sporting recomece o jogo Claudio Neto antecipa claro não dá a jogadora do Sporting a dizer que não dá era a Brenda chegou primeiro a jogadora do Benfica foi quase sempre assim foi a tónica do jogo chegando primeiro à bola Nicol pode dar para Pauleta ainda Pauleta guarda a bola soltou Nicol chega Maísa ainda Nicol pode dar para Catarina Amado guarda a bola Nicol deram para Catarina Amado Catarina Amado vai para a área faz o passe para Pauleta chega Andréa Faria recupera agora a equipa do Sporting com Diana Diana Silva para a Chandra para a Chandra Davidson não mete muita gente ainda a Chandra para a Diana Christian Shea vai com a Diana mas a bola já terá ultrapassado a linha final não não ultrapassou porque senão ao seu lugar tinha feito essa sinalética a Kika saiu do jogo frustrada por não ter conseguido um golo mas agora já já voltou o sorriso já está a partilhar com os adeptos a alegria para esta vitória no Berk resultado mais desnivelado 14 confrontos entre estas duas equipas oitava vitória para o Benfica 5 vitórias para o Sporting com um impacto mas é a quinta vitória consecutiva para a equipa encarnada nos últimos anos é claramente é a primeira vez que o Benfica faz 5 gols ao Sporting tinha feito 4 já nesta temporada para a supertaça após o prolongamento mas 5 gols é a primeira vez que o Benfica faz ao Sporting o Sporting já tinha feito ao Benfica tinha havido uma vitória por 5 a 1 tinha sido essa a vitória mais dilatada a vitória do Sporting por 5 a 1 agora esta passa a ser um novo máximo em confrontos entre estas duas equipas bola favorável a equipa do Benfica lá vai Pauleta é luta com o Claudio Neto Claudio Neto estica a perna faz o corte a bola sobre para Christian Schaib será provavelmente o último lance da partida ataca aqui com Jessica é luta com Carolina Beckert chega primeiro Beckert tira para lá da linha lateral o lançamento para a equipa do Benfica a Luísa Nogueira vai trazer as declarações das protagonistas após o derby deu goleado o público está ao rubro no Madureira fica também esse registro independentemente do resultado e da partida chega agora ao fim a presença para 15 mil registro para a presença de 15 mil espectadores no Estádio da Luz novo máximo em jogos oficiais é talvez a nota que vale mais a pena sublinhar depois de uma vitória categórica e de uma grande exibição do Benfica Sporting sem argumentos para tentar equilibrar no jogo 15 mil e 32 espectadores no Estádio da Luz é novo recorde em Portugal no futebol feminino em termos de jogos oficiais acima só daquele jogo particular jogo de preparação enfim no estilo solidariedade para Moçambique em 2019 meteu 15 mil 204 portanto passo a passo mais um recorde e com números também de recorde na vitória do Benfica na derrota do Sporting o Sporting cai da taça detentor do troféu cai com o rival mas quarta-feira a mais para a Taça da Liga agora no Seixal é para lá que está marcado o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga a Benfica muito superior já a seguir a Luísa Nogueira vai trazer protagonistas mas Nuno foi uma história que cedo começou a ser traçada ou seja cedo começámos a ver um quadro que depois tomou proporções e cores muito alegres para o lado do Benfica e muito cinzentas e tristes para o lado do Sporting O Sandro quando o Benfica fez 1 a 0 já depois dos 14 minutos esse gol já se anunciava há muito tempo o Sporting não estava a ter capacidade para sair em construção do seu meio campo a capacidade de pressão do Benfica liderada por uma pauleta absolutamente extraordinária grande grande exibição da número 21 do Benfica capacidade de pressão do meio campo do Benfica a provocar erros atrás de erros do Sporting e oportunidades atrás de oportunidades a Jéssica converteu as duas primeiras de rajada e a partir daí a expectativa era que o Benfica abrandasse um pouco a intensidade da pressão isso não aconteceu houve momentos principalmente depois das entradas da Brenda Perez e da Sandra Davidson em que o Sporting melhorou um pouco teve algumas chegadas à área da Ruth Costa mas foi sempre o Benfica a dar a sensação de estar mais perto dos golos dois de Jéssica dois de Ana Vitória um de Christy ficaram umas oportunidades mais para converter a Ana Ciberty evitou mais um ou dois lances muito boas exibições individualmente mas coletivamente um Benfica muito forte para Francisco Neto selecionador nacional presente aqui no estádio presente na bancada seguramente também boas indicações do momento de forma de algumas jogadoras aqui que desde logo da Catarina Amado da Andrea Norton principalmente do lado do Benfica obviamente internacionais importantes do lado do Sporting mas que hoje não tiveram a sua tarde adeptos na luz pedindo camisolas a Jéssica a Pauleta a Kika aqui está Francisco Neto Mónica Jorge também junto ao selecionador nacional e portanto os adeptos a pedirem às jogadoras as camisolas portanto elas começam a ser para lá de conhecidas muito mais importante do que ser conhecidas é serem reconhecidas que é completamente diferente é a criação de uma relação emocional e o facto de estarem mais de 15 mil espectadores é muito importante para que essa relação emocional entre as figuras e os adeptos seja cada vez mais forte para que cada vez mais crianças nas escolas queiram ser como a Jéssica como a Cláudia Neto como a Kika Nazareth como a Ana Borges como várias outras internacionais dignas de admiração por este trajeto de crescimento no futebol feminino em Portugal aqui o grupo do Sporting sem a treinadora Mariana Cabral é João Mateus que está aqui de costas que fala para as jogadoras e no fundo lhes transmite nesta altura provavelmente ânimo novos objetivos novos objetivos é preciso partir para novos objetivos e pensar que na quarta-feira há uma história diferente para contar claro que obviamente o rever do jogo as correções serão feitas em trabalho nos poucos dias que antecedem a partida ou que vão anteceder a partida de quarta-feira mas obviamente aqui também adeptos misturados amigos que estão no futebol desta forma como se deve estar sempre obviamente e nesse aspecto também é um derby que com alguns momentos um pouco mais acesos mas é um derby que também transmite fair play transmite boa disposição e transmite também aquela nota do cartão branco mostrado pela Catarina Campos também sublinhar esse fair play Luísa Nogueira no relevado da luz com a reportagem muito boa tarde Alexandre muito boa tarde Nuno e sem mais demoras vamos passar então às reações a este jogo da Taça de Portugal feminina eu peço só à Filipe para estar a treinadora do Benfica também para se dirigir aqui à Flash Interview Filipe uma análise a este jogo nos 14 derbis que houve entre Benfica e Sporting este foi o resultado mais desnivelado Acabou por ser também aqui um bocadinho do trabalho que elas têm desenvolvido durante este ano elas têm crescido muito têm evoluído muito mas acima de tudo têm ganho uma maturidade para este tipo de jogos que tem-se visto e que tem feito a diferença elas na primeira parte não deixaram sequer o Sporting jogar e ditam muito aquilo que foi o jogo a primeira parte foi muito boa da nossa parte a segunda parte foi um bocadinho gerir no jogo já a pensar que também quarta-feira há outro dilatámos a vantagem porque fomos muito competentes nas transições que tivemos ainda assim não estou inteiramente contente porque na segunda parte acabámos por ter ali uma ou outra situação por relaxamento e por desconcentração mas no campo de geral foi um jogo bastante positivo da nossa parte e nesta prova rainha feminina na taça de Portugal feminina o que é que o Benfica também pretende fazer ao longo da prova já que na época passada também caiu nos oitavos de final assim com o resultado também um pouco desnivelado ainda assim quais são os objetivos do Benfica na taça de Portugal? Os objetivos na taça são os objetivos que nos prendem ao longo de uma época inteira é ganhar procurar fazer o melhor possível procurar dar ao clube todos os troféus que estão em disputa não conseguimos infelizmente um dos objetivos que era a Liga dos Campeões portanto agora temos que nos atirar nas máximas forças para o que aí vem e é campeonato mais rapidamente possível podemos garantir o campeonato e tentar ganhar as taças que estão em disputa Muito obrigada Filipe ficamos então com as declarações de Filipe a Patão treinadora da equipa encarnada Alexandre eu vou só desviar o olhar para ver se vejo alguém para também vir a flash interview eu vejo Jéssica Silva penso que é ela que vem à flash interview mas para já também foi ter com os adeptos que são muitos os adeptos que estão na bancada também a pedir camisolas fotografias autógrafos a estas jogadoras eu recordo que neste jogo da Taça de Portugal feminina foi batido o recorde de assistências no jogo de futebol feminino foram mais de 15 mil os espectadores aqui no Estado de Luz e já tenho a Jéssica Silva Jéssica eu peço só que se coloque aqui Jéssica dois golos no Estádio da Luz com mais de 15 mil adeptos qual é a sensação? Uau estou muito feliz estamos todas muito contentes jogar aqui é muito especial no nosso estádio mais uma vez batemos o recorde no entanto queremos mais temos um jogo já quarta-feira também contra o Sporting agora é desfrutada esta vitória mas temos pouco tempo para preparar o próximo jogo também e pronto deixar também uma digamos uma palavra de incentivo ao nosso adversário nós para sermos melhores para continuarmos a crescer também precisamos de adversários também como o Sporting por isso queremos queremos continuar e pronto boa sorte para o resto do que há para a época para o Sporting mas é só uma uma mensagem também de incentivo para eles porque lá está nós crescemos uns com os outros e para tornar este campeonato e estas taças estas competições todas mais competitivas temos que nos unir todos e trabalhar e investirmos no futebol feminino que é aquilo que o Benfica também está a fazer portanto e os adeptos 15 mil mais um recorde portanto muito obrigada precisamos de vocês também fazem parte do crescimento do futebol feminino e pronto estou muito feliz estou mesmo muito feliz Jéssica eu penso que já já disse tudo eu ia fazer mais perguntas mas já disse não deixem falar que eu falo muito mas é isso estou muito feliz não há palavras para descrever este sentimento é muito especial um derby é especial um derby jogado no Estádio da Luz ainda mais especial se torna agora é desfrutar e que venham mais e que venham mais vitórias mais golos mais assistências cabe muito campeonato e mais taças também ainda temos eliminatórias para vencer portanto agora é desfrutar desta vitória muito obrigada Jéssica muito obrigada ficamos então com as declarações de Jéssica Silva ela que marcou dois dos cinco golos do Benfica neste jogo da Taça de Portugal feminino e sem mais uma hora temos já condições de ouvir Diana Silva jogadora do Sporting Diana um resultado um pouco desnivelado para aquilo que também tem vindo a ser os derbys entre Benfica e Sporting peço-lhe uma análise ao jogo e pergunto-lhe o que é que correu mal à equipa leonina para não conseguir vencer sobretudo acho que não tivemos confiança para cumprir a estratégia que estava proposta para este jogo e quando assim é torna-se difícil contra uma equipa tão forte como o Benfica não podemos cometer tantos erros A verdade é que a meio da próxima semana já há outro jogo frente ao Benfica também um jogo de mata-mata um jogo a eliminar como é que se recupera dentro do balneário para jogarem já daqui a poucos dias dentro da mesma equipa depois de perderem por 5-0 Sim, acho que agora é analisar o que menos bom foi feito e não voltar a cometer os mesmos erros com certeza vai ser um jogo completamente diferente e é isso que procuramos que seja Muito obrigada Diana ficamos com as declarações de Diana Silva a jogadora do Sporting também a dizer que espera que o jogo da próxima semana tenha uma história diferente deste isso é mais uma hora eu peço também ao Pedro Alegria ao treinador adjunto da equipa leonina para se dirigir aqui à Flash Interview Muito boa tarde Mister Pergunte uma análise ao jogo o que é que riu mal a Diana disse que não houve confiança suficiente para a equipa usar a estratégia Peço-lhe uma análise a esta partida o Benfica conseguiu ser mais eficaz mais competente teve mais posse de bola na primeira parte praticamente nós não competimos já achámos o Benfica competir e jogar muito à vontade e isso obviamente foi soltou o trabalho do Benfica ir para o intervalo com uma vantagem já grande acaba por nós entramos melhor na segunda parte na segunda parte nos primeiros minutos começámos a ter mais bola a fazer o nosso jogo e depois acabamos por sofrer um gol no nosso melhor período do jogo e isso obviamente quando nós estamos ali a criar e antes do Benfica marcar o quarto gol temos uma oportunidade para fazer o 3-1 para reduzir se calhar para entrar no jogo e isso obviamente dificulta-nos e mete ali um bocadinho mais em baixo hoje o Benfica foi mais forte foi mais competente mas na próxima semana prometemos que vamos dar uma resposta diferente porque essa equipa já mostrou que consegue dar boas respostas não é este resultado que vai ferir também o espírito do balneário? não, não obviamente não é bom perder por estes números também não mas eu acredito que nós vamos conseguir mostrar o nosso valor novamente e que vamos dar a volta à situação agradecer também às pessoas aos esportinguistas que estiveram presentes aqui no estádio agradecer o apoio deles que é sempre importante e que continuem-nos a apoiar porque esta equipa vai mostrar o seu valor Muito obrigada Míster ficamos então com as declarações de Pedro Alegria o treinador da equipa leonina 5-0 foi o resultado deste jogo dos quartos final da Taça de Portugal Feminina Alex é o Benfica que carimba a passagem às meias finais Muito bem Luísa Nogueira a reportagem para já a primeira vai continuar claro no Canal 11 final de derby vitória do Benfica por 5 bolas a 0 avançamos com futsal nova semente Sporting Liga Feminina placar com a narração do Hélder Santos